E opa, já temos tela do Runner, já temos aí dois comentaristas. Faz uma mini gambiarra aqui, já que enfim, enfim, ele já tá preparando aí a file, já tá preparando aí tudo, o Jay é o LR Holder dessa categoria, ele tem o recorde mundial, ele tá com dois comentaristas, tá com a K-Nan e tá com o Galactis, Galactis, sei lá, não sei falar, enfim, e já começamos o GLGL, GLGL aí para o Runner, é, mas a primeira coisa que vocês já estão percebendo aí que ele tá na versão de Wii, esse jogo foi lançado para o Wii, para o Wii UVC, não sei se a Nintendo vai querer portar pro Switch, mas isso aí já é papo a outra história. Aí já tem essa mini cutscene aí de 2D, ele vai dar vários long jumps. Eu já estou brincando muito com o Galaxy 1. É a mesma coisa. Ok, vamos lá. Então, nós estamos indo para ação aqui, na verdade. Na Galaxy 1, há um monte de cutscenes, mas aqui nós estamos movendo instantânea e não precisamos de cair de bonhão. É legal, nós podemos começar e, de repente, reset. Isso acontece muito no Sky Station 1, provavelmente o mais, eu não sei, um dos mais reset-heavy levels em um jogo antigo, e é louco. Nós estamos indo um pouco de save aqui. Sim, é incrível difícil. Jay pode estar indo para um ciclo rápido, que save cerca de 3 segundos, que pode não parecer muito, mas quando você está no nível, como Jay, 3 segundos no primeiro nível, isso é muito, e é o que nós queremos ir para... Desculpa aí pelo menos minuto de problemas, eu não estava vendo mais coisinhas aqui. Enfim, ele está comentando aí que ele vai tentar fazer um fast cycle, acho que nessa primeira batalha. 3 segundos para o WRA Holder é coisa pra caramba, então 3 segundos é realmente a coisa que ele vai tentar fazer. 3 segundos para o WRA Holder é coisa pra caramba, então 3 segundos é realmente a coisa que ele vai tentar fazer. Ele está fazendo vários long jumps em sequência. Ou seja, long jumps é... Você guarda um pouco o seu momento. Meu Deus, olha o setup do J-Ray, mano. Do J-Ray, eu falo J-Ray, mas assim... Ele está jogando... Eu não expliquei na versão, né? Não é bad. Problemas técnicos. Ele está jogando na versão de Wii. Eu comentei que esse jogo foi lançado para o Wii e para o UUVC. A versão de Wii chinesa é a versão mais rápida para o N%. A segunda versão mais rápida é a do UUVC na versão japonesa. Ele está jogando com dois controles, vocês estão percebendo aí. Ele está jogando com o console e o segundo controle. Isso vai salvar bastante tempo. Ter dois controles nesse jogo realmente salva bastante tempo. E coisas que no modo de ser dois controles é possível que no primeiro modo não é possível. E coisas que você consegue fazer muitas coisas que vão acelerar bastante da run. Algumas como matar alguns inimigos, pegar algumas moedas também pelo Camino Embry. Então vai ser algo que ele vai usar bastante durante a run. Então vocês vão ver bastante. Ele tem que ter bastante coordenação com dois controles. Estou realmente animado para ver isso aí. Eu já vi ele correndo na GDQ. Inclusive ele pegou o WR novo dele na GDQ. Na GDQ desse ano foi incrível. Bateu o WR por 4 segundos. É incrível. E está aí, gente. Essa já é a primeira fase, né? Veio o texto em chinês. Já fez esse pulo aí, já para ir para cima, né? Não precisou dar a volta nem nada. Ficou com algumas esmeraldas, alguns cristais. Fazendo agora vários long jumps. Também esse giro do Mario, né? Que vocês estão percebendo. Eu acho que é exclusivo da versão de Mario Galaxy, né? O Mario Galaxy favorito. O louco, nice. E aí, jogador de videogame. Como é que você está, mano? Como é que está aí a noite? Agora o que ele está fazendo ali? E... Ah, ele errou. Bem, o que ele tentou fazer? Ele tentou fazer um pulo. Ele fez um grão de pound ali. Ele tentou basicamente acessar a gravidade de uma outra parte da fase. Então, ele fez aquilo para esquipar um pouco da fase. Só que ele acabou errando um pouco. Acabou errando, né? Então, ele morreu. Eu acho que ele vai tentar fazer de novo. Eu não sei. Mas, é, acontece. É, skips que Mario Galaxy pode ser puxado pelo buraco negro aqui. Pegou, né? O checkpoint dessa vez. E aqui, acho que ele vai tentar. Não sei. Ok, vai tentar de novo. Ou não. É, acho que não tentou. É, esquece. É... Foi para esquipar aquela estrela, né? Que ele tentou fazer ali. Mas, é a vida. Vai agora fazer bem safe. O que ele vai fazer é pegar ele e outro checkpoint. Ele ficou com um pouco de medo, né? Depois daquela morte. Boncou ali na... Na cerca. Ele deve estar um pouco nervoso, imagino. Ok. Ele está agora esperando ali um pouco da plataforma. Vou pegar esse... Essa moeda. Essa moeda aqui vai ser importante para criar essas estrelas. Sim, de fato. O M4 é um bom exemplo disso. Embora o Galaxy também, né? Como vocês estão percebendo. Vai ter bastante coisa interessante durante essa run. Que eu estou animado para ver. É, tem algumas medalhas douradas, né? Que eu chamei de moedas. Que tem como esquipar, mas não são todas. É, né? Estou esperando a Nintendo fazer isso. É o pior que eu consegui comprar o... O 3D All-Stars para pegar o Mario Galaxy 1. Mas ainda não me organizei direito para jogar, de fato. Mas é um jogo que eu estou curioso para ver. Duas jogos que eu nunca joguei na vida foram o Mario Galaxy e Mario Sunshine. Chanto Sunshine jogar um pouco, né? Porque eu comprei já o 3D All-Stars e... Cara, muito bom. Só que, enfim, não me organizei direito. Então, não consegui jogar muito. Mas se a Nintendo portar para o Switch... Provavelmente vai ser uma delícia no 3D All-Stars. Eu tenho certeza. Agora temos uma cutscene bem longa. Vocês vão ver aí. Agora temos aí algumas ações. Ele está na nave agora com a cabeça do Mario, né? Essa é o Star... Star Loopy. Eu acho que eu nunca lembro o nome das coisas. É incrível. O nome... É Star Lumpy? Star Loopy? Está em alguma coisa. Fizeram uma nave no formato da cabeça do Mario. O que é interessante. Ele está, na verdade, na versão chinesa. Ele está jogando no Wii, na versão chinesa. A segunda versão mais rápida desse jogo é a versão do Wii UVC na japonesa. Só que ele está jogando, né? Enfim. Para que ele não joga no Wii UVC, sendo que ele tem a versão mais rápida de fato com essa categoria. Mas a segunda versão mais rápida é a do... Do... Não, perdão. Mas a versão japonesa no Wii UVC é mais rápida para o 242 estrelas. Porque ele também tem o WR, inclusive. Enfim. E a nave do Mario já foi. Já partiu a viagem. A gente já vai pegar aí algumas estrelas para progredir no jogo. Bem, essa primeira fase aí já... Comentando aqui para a World Record Holder. Para a World Record Attempts. Jorans sempre morrem. 99% das mulheres sempre morrem nesse primeiro split. Então... É, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que essa é a fase... É, essa fase mesmo do Yoshi. Yoshi é um dos itens bem quebrados desse jogo. É, ele vai fazer um trick chamado Infinite Flutter. Ele vai tentar... Ele vai basicamente fazer um Flutter infinito. Então, ele vai voar muito com o Yoshi durante essa run inteira. Vários long jumps em sequência. Os long jumps em sequência são o movimento mais rápido do jogo. Pelo que eu me lembro também, tem um pouco de... Nesse envolvido. Então, acho que a cada long jump em sequência que você vai fazendo, você vai ganhando um pouco mais de velocidade. É isso. Você vai ganhando um pouco mais de aceleração. Ok, já começamos já. Já tá fazendo o Infinite Flutter aí. Ok, acabou errando ali um pouquinho. Peraí, tá se ajeitando. Tá, tô acertando ali a câmera. Beleza, conseguiu. Ele, acho que ele pegou alguma coisa com o Yoshi com a boca. Acho que o Yoshi tá com a língua cheia. Pelo que eu me lembro também, o Yoshi, ele é um... Ele é um pouco mais rápido quando... Tá com a... Com a língua... Língua... Língua cheia. E é, é, acertou. Muito bom. Ele vai ver... Vocês vão ver isso bastante durante a run. Então, essa não vai ser a única vez que eu vou fazer isso. É, tô comentando que... A gente vai ver muito do Flutter Abuse durante essa run. Vocês já estão pensando aí agora. Né? Uh! Comentando que esses Infinite Flutters só vão em torno de uns 10 minutos e 5 minutos durante a run inteiro, que é insano. Então, vale muito a pena. Se você quiser aprender esse jogo, aprenda Infinite Flutter. Vai aprender. Vai cortar uns 5 minutos. De fato. É, é muito bom. 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 O Infinite Flutter lembra um pouco do Yoshi Islander. O Yoshi Islander também tem um pouco dessa mecânica, né? Ele tem esse glitch, né? Só que... É... Tem três Flutters, né? Tem três tipos de Flutter no Yoshi Islander normal. Eu acho que a rota que o Jay tá fazendo é a mais rápida. Eu já vi uma race da GDQ, né? Ele pega uma rota bem diferente da... Pessoal que tava correndo no dia. Então, ele tá fazendo uma extra diferença do que o pessoal. Depois ele ia voltar pra fazer a estrela que o pessoal já fez. É... Acho que é a rota mais rápida dele, né? Pelo que eu me lembre. É um tipo de problema, porque se você enfrenta com seu controle, tipo, mais de 90 grados... Legal. Interessante. E o... O Jay já tá fazendo o Infinite Flutter de novo. E é isso. Já voou ali pra batalha. Eu não quis nem saber. Fez ali de boaça. Muito bom, cara. Já tá aí no Lock Tool. Lock Tool boladão. Ok, já acertou o primeiro hit ali. Já matou o Yoshi. Ele já... É... Ele usou um pouco do Infinite Flutter ali também, como vocês puderam ver. Agora, o Lock Tool tá super boladão. Ele jogou em todos os cristais dele. Pra fora. Tá mirando ali. Tá com mais um Spine na boca. Hummm, ele errou. É, foi muito cedo ali o shot dele. E é, foi o final shot ali dele. Ele acabou errando ali por um... Por um pouquinho. Ele não acerta ali no primeiro frame que ele podia. É. Deathless, você vai pegar isso. Oh, sim. Mas ele amarrou aqueles Wii's na corda. É isso mesmo que eu vi, cara. Eu vi ele antes, mas... Ele amarrou o quê? Na corda? No elástico? E o pior que eu achava realmente é que ele... É, jogava esse jogo com... É... Tipo, um Wii. Tipo, não é escolado, sabe? Tipo, eu tinha os dois Wii's e o... O que faz é... Os contras de movimento. Achava que, tipo, era... Os Wii's estavam separados. Não, tudo junto. Tá tudo colado ali. Meu Deus do céu. Eu vi ele, tá entrando agora na... Na fase da furadeira. E vai usar a furadeira. Vamos usar obra por cent, capa. Ah, ele comentou que o Wii UVC, né? Tem loadings mais lento. Por isso que ele é... É um pouco mais lento, né? Mas por conta da versão de disco, que ele tá jogando a versão de disco, né? Nem versão digital. Uma versão de disco. No Wii chinês é realmente mais rápido. Ele pegou ali um pouco de boost com a broca, com a furadeira, sei lá o que eu falo, isso. Deixa eu ver de furadeira, porque engraçado. E conseguiu voltar ali, muito bom. Porque ele saiu ali, né? Ele não ativou aquela... Aquela estrela canhão. Antes, porque ele... Hum... Tô um daninho ali. É... Porque ele tinha que pegar uma... Aqueles mededrões dourados, né? Pra, enfim, spawnar mais estrela, como ele vai fazer agora. E como vocês perceberam também, ele conseguiu stunar, né? Aquele inimigo. Ele soltou um cristal pra fazer isso. E, justamente, isso aí é exclusivo do modo com dois players. Esse é o Capitão Toad. É isso. Já acomodou ele, já voltou ali. Já tá agora num outro boss. No... No robozão. Eu não sabia o que eu ia dizer. Essa é a punchline. Esse boss tá um pouco a ver de RNG. Hum... Não sei o que ele tá tentando fazer ali. Ok. Pessoalou um dano ali. Não sei se foi intencional ou não. Nossa, ele teve ali uma RNG muito ruim. É... Quase de morrendo, ué. Eu... O robô tá realmente se mexendo muito na... Não é isso que ele queria. Ah, sim, mano. É RNG nesse jogo. É complicado. Ele já tá balançando ali o controle pra fazer o movimento rápido. Ele já fez... Já ativou a broca aí. Já pegou a estrela. Muito bom. E dois novos planetas aí desbloqueados. É, vocês percebem que ele esquipou algumas coisinhas, né? Durante essa... Durante essa rota. Aí depois ele deve voltar, pelo que eu me lembre. Eu sei que ele realmente esquipou algumas coisinhas no início, depois ele volta. Porque é como se fosse o Mario Kart 4, né? Você pega... Você vai ter que pegar umas estrelas específicas, as estrelas mais rápidas, né? Pra terminar o jogo. Precisa... É pegar todas as estrelas pra conseguir chegar até o final. Só a quantidade específica, que são 70. Então ele vai pegar 70 estrelas, depois vai pro final. Ok, essa fase agora que ele tá... É... Não. Ele só vai pegar as estrelas normais. Ok, já entrou ali no cano bem rapidão. Comentando aí que ele... Verdade, o Jay... Ele não é só runner de... Mario Galaxy 2, não, tá? Ele corre Mario Galaxy 1 também. Ele corre o Mario Galaxy... Ele é o recorde mundial do Galaxy 1, pelo que eu me lembro. Senão ele tá em segundo. E ele depois mudou pro Galaxy 2 e... Pegou o da do R, assim. Só incrível, né? E aqui, pegou agora a Fire Flower. Vou usar aí pra destruir essas caixas. Destruir bem rapidão. Fazendo aí belas otimizações agora. Só aquele labirinto de gravidade, né? Como vocês perceberam. Ok, agora fazendo aí um triple jump. Fez aquele triple jump ali bem preciso. Acho que parece o labirinto inteiro, como vocês perceberam. E foi muito bem feito. Nice. Stonks, exatamente, mano. Triple jump aí bem stonks. Lê um backflip já voltou pra nave. E já vai voltar, vai fazer a mesma fase. Fazer outra estrela daí da mesma fase. Sim, sim. Ok, agora vai pegar outra estrela. Vai pegar agora a Fire Flower ali. Acho que é mais que uma secreta. Pra... Enfim, já entrou no cano já bem rapidão. Vou falar agora com o robozinho. É, agora acho que é um minigame, né? Ele comentou que tem uns minigames ruins do Galaxy 1. E que agora tem também do 2. Então, enfim. Tá fazendo aí já bem... Uh, bem rápido. Percebendo aí o... A movimentação, né? Do... Do... Do negócio. É, eu lembro que tem uma estrela verde. Que é... Que você tem que fazer a run perfeita, né? É uma... É uma fase super difícil que você só tem 1 de vida. Não tem nada pra curar. Você tem que passar. Aí é muito longo. Se tu morrer, acabou. E... É muito... Essa estrela é a última estrela do jogo. Pelo que eu me lembro. A última estrela verde do jogo. Neste meu armário. E aí, sudo... Udo... Up 2. E aí, 1i também. Ah, tá. Valeu. De momento que eu não joguei Mario Galaxy 2. Eu só vi runs mesmo. Enfim, vai entrar agora em outra estrela já. Agora é um mapa... Que vai pegar a... A... O power up da nuvem. Power up da nuvem. Um dos melhores power ups aí. E um power up que não é overpower, né? Ele é overpower, mas não é. Porque... Enfim, se não for usar infinitamente. E tem uma coisa bem interessante que ele vai fazer aí. É que ele vai tentar colocar uma nuvem. E tentar pegar um impulso. Então vai colocar uma nuvem. E depois vai colocar outra embaixo. Enquanto ele faz um long jump, ele vai pegar uma gravidade extra. Que ele vai pegar... Pegou ali uma golden metal. Pegou aí todas as moedas agora. Ele perdeu ali umas moedas. Tá de estar safe. Fiquei. Conseguiu pegar as moedas que... Ele precisava. Já entrou ali na estrela canhão. Eu não sei o nome disso. My bad. Ele tem que pegar todas essas moedas pra... É... Pegar a estrela. Pra pagar... Pra... Pra... Pra pagar esse carinha, perdão. E... Pra encher ele. Meu Deus do céu. Com isso ele libera uma estrela pra progredir. Ele explode e kabum. O que é isso? Ah, tá comentando aí. Essa é a melhor... É a melhor parte pra ele. Se ele tá tudo... Se ele der tudo certo. Ok. Nossa, tá indo muito... Ah, quase. Só fui falar. Mas ainda assim, tá indo muito bem. E... É isso. Ah, quase. É, foi bom. Ah, Luma. Ok, valeu. Legal. Interessante. Ainda assim, me sinto mal. Tem o Toad Shop, né? Ele vai comprar... Depois da... Mais pra frente da Run, ele vai... Agora. Vai comprar aí alguma... Algumas coisinhas, né? Ele vai usar esses seus cristais. E aí... E aí... Sim, 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 sim. Tá ligado. O deus planetas que ele tá... Tá ligado, né? Ela faz um planeta diferente. Mas depois vai ter até o... Planeta do Mario 64, né? A referência da... Oomps Fortress. Ah, comentando aí que... Nesse level ele vai conseguir... Vai tentar, né? Esquipar... Uma batalha. Então, vamos ver se ele vai conseguir. E... Ok. Já... Já pegou... Esse canhão. Ok. Usando aí o poder da nuvem. Muito bom. É isso. Usando ali a nuvem pra... Ter um impulso. E... É isso. Me falar agora com o macaco. Ah, tá ok. Macaco carioca. Jogos são chamados de galáxias. Entendi. Valeu, Online. E... O que é isso? E parece muito legal e é um pouco difícil de entender se você não viu, mas você vai ver o que eu quero dizer. Tem alguns estrelas muito loucos que você pode fazer nesses lêvios. Então o momento, o que funciona na Galáxia 2 é muito louco. O momento é que você pode romper em tantas formas diferentes. Eu me sinto mal. Sei lá, eu me senti mal pelo Luma. Ele comeu tudo e virou um planeta inteiro. Explodiu e virou um planeta. Eu falo isso para uma profissão de física. Eu falo assim, tá? Acho que elas serão formadas assim. Você dá a moeda para um Luma e ele explode. A explosão forma o planeta que tem gases e tem tudo e é isso. F.U.J. novamente tem 3.9. É isso, essa... esse é agora o... O planeta que tem essas plataformas que mudam conforme o Mario vai girando. Vocês estão pensando que ele vai fazer esse... Esse boost. Pela vez que a plataforma muda, ele vai tentar pegar um pouco de boost. É, vai girar na hora que ele vai pular, né, no caso. Como você pode ver aqui, um enorme boost. Aqui nós vamos fazer mais cilindros. Eu sei, eu tô brincando, gente. Eu sei, eu tô brincando, gente. Eu sei, eu tô brincando, gente. Ok. Interessante curiosidade. Meu Deus do céu. Sim, sim, sim. E agora tá indo já pro primeiro mundo do castelo, né? Primeiro mundo. Eu falo em mundo. Mera... Mera... Planeta da galáxia... Só pra entender. Cada Luma é um planeta ou uma galáxia. Só pra eu terminar de... Terminar essa confusão. Cada galáxia é um mundo. Certo? Eu tô louco. Mas isso do Luma virar uma galáxia ou um planeta, eu entendi. É... Não move nem nada. Eu só tava brincando mesmo, mas... Só pra eu desconfundir se... Se... Luma vira um planeta ou uma galáxia. Aqui ele vai de novo fazer... Ok. Muito bom. Ele aí de novo fez aquilo de tentar triggerar o... A gravidade da outra parte do planeta. Então... Ah, então dentro dessa galáxia tem vários... Planetas. Que é o planeta, por exemplo, que o... É... Que o Mario tá agora, por exemplo. Ok. Obrigado. Entendi. Cada Luma vira cada planeta, mas cada fase é cada galáxia. Ok. Ok, ele já tá aí no boss já. Já fez o primeiro ciclo. Esse boss aí também tá voando bastante. Ele tem que acertar nesse... Nesse círculo e... Essas esferas vermelhas. E é isso. Foi um bom. Foi uma boa fight. Foi uma fight bem rápida. Acho que ele fez um World Cycle ali. Desculpa pela confusão, gente. My bad. É... Boa noite, Hasengard. Eu acho que é hora. E pegou aí uma estrelona. Eu acho que é hora. Então... Eu quero chamar... Um monte de pessoas do crowd up. E fazer uma boa foto, se tá ok com todos. Então tem uma longa cutscene aqui. Mas... Nós queremos tirar uma foto... Tem uma cutscene muito longa. Então ele vai... Tirar uma foto. Ele vai tirar uma foto com todo mundo ali, velho. Incrível. Incrível. Não. 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 Isso foi valeu. Temos tempo para duas donações aqui, e vamos para o Walton. Maravilhoso! Temos 50 dólares de Neil que dizia Hedge, Jay. Eu ouvi que você tem algumas brincadeiras muito engraçadas. Quer compartilhar? Isso vai ser um tema repetitivo sobre as próximas 15 donações. Sai o ventilador aqui pra mim, porque estou morrendo de calor. Uma donação de 6,90 dólares de Ju Zokit dizendo Hedge... Hum, interessante. É, o buraco negro, por exemplo, ele tem... Ele tem a ver com a... Com isso, né? Com... Tá muito o que falou. Cara, eu lembro o que eu tinha falado. Como funciona o buraco negro, acho que sim. Eu lembro que tem a ver com a... O fim de uma estrela. O copse de uma estrela. Quando a estrela começa a produzir purple, pelo que eu me lembre, que a estrela produz vários elementos, né? O sol, por exemplo, pelo que eu me lembre, produz hélio, produz hidrogênio, produz bastante hidrogênio, oxigênio, não lembro. Porque eu não lembro os elementos, mas quando ele... Quando o buraco negro, né? Quando a estrela começa a produzir, quer dizer que ela está próxima a coopsar. Ela pode virar um buraco negro, pode virar... O buraco negro é quando a densidade dele é maior do que tudo. Então por isso que ele puxa muita coisa. E a luz, ela não volta, porque ela não é rápida o suficiente pra isso. Isso aqui aí. Tirando a explicação de física aí de lado, eu espero que eu te dê certo. Eu não... Não lembro 100% dessa explicação, my bad. Faz um tempinho que eu vi isso. Ah... Fiz ali uma boa movimentação ali do... Da fase. Ele fez vários triple jumps ali. Agora tem um mini puzzle. Tem que usar agora o ground pound pra mover essas plataformas. E vai destravar aí um inseto. Esse é o puzzle. Lembrou muito de um... De um dos fantasmas do... Um dos fantasmas do... Um dos fantasmas do Ocarina of Time. E é isso. A gente estragou um inseto que agora é uma das boss fights. É basicamente como eu estou jogando Daxxol. Eu acho que eu só quero ir ao final do Elden Ring. E é isso. Essa foi a boss fight. Ficou a linha até em cima das duas estrelas pra enfim, otimizar mais um pouquinho. E é isso. Essa foi a boss fight. Muito bom. Bem rapidinha. Bem simples. Nem muito... Nem muito o que falar. Bem rápida. E agora temos a Yoshi level, Hytale Falls. Vamos ver muita flutuera abusa. Vamos também introduzir um novo parupo da Dashpepper. Foi um Yoshi exclusivo, mas faz ele ir muito mais rápido. Vamos clicar em walls com a right angle. Acho que podemos chamá-lo. Um pequeno leitura de Lababa. Provavelmente temos tempo para outra. Durante essa leitura de Lababa. É, agora ele vai perguntar ali a Select Room. Pode selecionar os mundos. No caso, selecionar nas VIA Lectures. Enfim, os vários conjuntos de galáxia. Vários sistemas. Posso falar isso. Enfim, já entramos em outra galáxia. Essa agora... Eu acho que... Ah, me lembrei. Ele vai pegar o Yoshi e vai ter uma mini corrida. Ele vai andar rapidão com o Yoshi. Vai pegar uma pimenta. Já até... Foi bem rápido ali a gente destravar o Yoshi. O Yoshi agora já está correndo rapidamente. O Yoshi agora está louco para beber uma água. Eu vou tentar fazer um mini skip aí. É... Vai tentar pular um pouco dessa... Dessa parte. Vai pegar aí a pimenta. Vai correr pra caramba. Ok. Fazendo belas estimulizações ali. Pegou aí bem... É... Lembrou bastante pra pegar aquela... Aquela pimenta ali, intencionalmente. Ok... Já tenta fazer um boost. É... Ok. Ou não. Mas ele aproveitou aí da velocidade, né? Da inércia do... Hum... Ele está tentando fazer o... Finish Future Jump. Está difícil. Está tentando recuperar. E aí ele morreu. Não conseguiu. O que ele está tentando fazer ali? Ele tentou aproveitar da inércia do... É... Do Yoshi, né? Do Yoshi que fica super rapidão. Então... Acho que ele vai tentar fazer de novo. Eu não sei. Mas enfim. Eu acho que com essa pimenta ele fica super rapidão. E... Tentar aproveitar da inércia. Tentar fazer o Infinity Future Jump. Pra... Pular uma... Uma parte aí da fase. Mas ele não conseguiu, infelizmente. E vai tentar ainda assim fazer o Infinity Future Jump. E... Conseguiu. Muito bom. Vai pegar aí de novo a pimenta. E vai progredir na fase. Ele vai fazer isso um pouco mais rápido. Mas como ele... Enfim. Deve ali um probleminha. Mas é. Fez ali outro boost. E já chegou em cima da estrela bem rapidão. É isso. Muito bem. Acabou tendo só aquela morte ali, infelizmente. É. 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 Mas no caso a galáxia, essa fase, enfim. Ok, matou ali todos os inimigos. Sim, sim, sim. Vocês de novo estão percebendo as minhas otimizações que ele tá fazendo, né? Com o segundo player. Ele tá conseguindo matar aí alguns inimigos. É mais rápido, né? Não precisa chegar neles. Ok, agora com o Rock Motion ele vai fazer isso. Pulou. E chegou ali no outro planeta, muito bom. Só fez aquele pulo ali e chegou em outro planeta, muito bom. E já chegou em um checkpoint já. Já fez um belo de um skip na fase. E agora já está em outra boss fight. Agora é o Tatu Bola. Sim, sim, todo mundo fala isso. Ih, eu compreendo. Só de ver já é muito, muito ruim. Ok, acertou ali atrás do Tatu de novo. Ele acabou, ele tentou de novo ali acertar, mas acabou se enrolando. Novo não conseguiu acertar. Não sei se ele vai conseguir agora. Não sei se ele vai conseguir agora. Não sei se ele vai conseguir agora. E conseguiu, muito bom. É. Ele tentou basicamente girar, né? O planeta inteiro. E quando dá os iframes do Tatu, ele conseguia... Ele ia conseguir acertar, né? Mas é, só conseguiu na última vez. Mas enfim, terminou aí já a estrela. Terminou a boss fight já muito, muito rapidão. Agora o que eu imagino, né? Se ele tiveram dois controles no Wii, como é que seria no Wii? Acho que seria a mesma coisa, né? Só ter o Wii U, no caso. E o Wii U tem adaptador pra isso. Eu tô louco. Eu nunca tive um Wii U, né? Então, não sei como é que funciona um Wii U, no caso. Se você pode jogar no Gamepad, se é melhor jogar no Gamepad, se você só pode jogar no Gamepad. Você pode jogar um controle, né? No caso, o outro é de Wii. Eu sei que você pode jogar nos adaptadores, né? Se você vai jogar Mario 64 no Wii U, no PC, no Gamepad não deve ser uma boa ideia. Hum, ok, ok. Valeu, valeu pela explicação. Ah, tá, tá. É, eu vi algo parecido no Super Mario Bros. Wii U, acho. É o que eu me lembro. Mas enfim, ele já fez outro Luma, cria outra galáxia, né? Outra fase. Vai aí fazer um skip de dois... Duas galáxias... Duas galáxias diferentes. Vai aí pelo lado meio, é isso. Ele, de novo, ele usou o Bank Toad, né? Que tava aí com os cristais. Ele vai usar bastante durante a run inteira. E agora, essa é uma fase que a gente vai ouvir o power-up da abelha. É, tô comentando que esse level que ele tá agora pode... É um dos levels bem difíceis. Tudo pode dar errado. E aí, fazendo ali belos pulos, tá? Tá, tipo, né? A maioria dos power-ups de abelha. Ok, beleza. Pegou ali a Golden Metal. Medalha dourada, no caso. Pegou ali agora o power-up da abelha. É, tô comentando que esse level, o que ele quer é que tu sempre use o power-up da abelha. Porque o power-up da abelha é muito lento. Então, ele vai evitar usar o máximo que ele pode. Então, sempre que ele puder, né? Ele só vai pular, né? As plataformas que ele pode. Não precisa da power-up e tal. Mas algumas vezes ele vai precisar. Como, por exemplo, ele precisou agora. Não sei se ele... Não sei se é que ele for um backup, mas... Enfim, agora tá ali nas vinhas. Tá pegando ali todos os cristais que ele pode, eu acho. É, tá pegando e tá jogando fora, né? Sempre evitando o máximo possível de voar. Porque voar é realmente bem lento. É, tá andando ali um pouquinho, né? Pra conseguir resetar um pouco do... É... Do... Do... Meter dele de voar. O meter é termômetro, ok. O termômetro de voar dele. Gostei nessa frase. Mas enfim, já pegou ali outra estrela. É isso, fez ali um caminho reto. Pulou ali duas galáxias bem rapidão. É, e agora vai pegar outra estrela nesse mesmo planeta. Mesma galáxia, perdão. Aqui parece um planeta. Aqui na minha cabeça, uma fase seria melhor por planetas do que por galáxias. Porque as galáxias são tecnicamente grandes. Por isso que eu falo planetas. Mas... É, galáxias... Por isso que o jogo é grande, porque... Tem várias galáxias. Ai, ai, por isso que o nome é Mario Galaxy, é Mario Planet. Enfim, pegou a estrela bem rápida. Pulou ali de novo a decodicina, né? Porque já tinha entrado na estrela, que ele já tinha feito. Temos aí tempo pra outra doação já. Temos aí tempo pra outra doação já. Ok, agora você recebeu uma carta ali, mas não... Nem sei o que que tinha ali. Se alguém sabe chinês, traduza pra mim. Agora vai em um dos planetas, pra pegar uma estrela rápida. O caixa inteiro saiu ali, ok. Cache, cache inteiro. O palco, né? Agora tá na fase subaquática, né? Fase aquática, subaquática. Aquática. Quanto faz. Não faz o que nada. O Mario vai nadar. Ele vai tentar pegar um casco aí. O Mario, nadando normal, é mais lento. Então, nadar com o casco é realmente bem mais rápido. Mesma coisa com o Mario World, né? O Mario World, se você pega alguma coisa como boia, você nada mais rápido. Você vem pegando aí essas bolhas de ar. Você tá percebendo aí o Asiliu do Player 2. Tá aí... Sempre stunando ali os inimigos e pegando umas bolhas de ar ali pela frente. Eu tô comentando aí que é uma estrela nova. E descobriram que a Taz fez, né? Tem uma Taz nova aí desse jogo. E é uma estrela bem legal, assim, de fazer. Só que ainda mais, Taz não é fácil de ser implementado no tanto, né? Ah, sim. Tem algumas Tazes do Mario Galaxy 2 que são realmente só ridículas de assistir. Mas, enfim, já tava aí com as 15 madras que ele precisava. E o Luma fez aí já outro planeta. Planeta futebol. Aqui, agora tá girando aí pela água. Água não, gelo, né? Virou gelo, água. E, ok, rotacionando ali. Pegar agora a estrela que tá presa no cristal. Ele vai voltar nessa fase. Pelo que eu me lembre, ele vai pegar essa estrela que ele desbloqueou com o Luma, né? No caso. Esse planeta que ele desbloqueou com o Luma, ele vai voltar. Pra pegar outra estrela. Então, ele não fez aquilo porque sim. Porque ele vai voltar depois. Notorious, mas... Notorious, Shunfiller. 5-6 é provavelmente a parte mais difícil da Tazes do Run. E aí, introduções novas sobre coisas e tal, mais texto, e é isso. É, mais uma... Não é tempo mais para mais uma doação, não? E vai entrar aí de novo na mesma estrela, né? Pra evitar cutscenes, porque ele já fez a estrela. Aí, girando bastante. Vou pegar aí um casco mais à frente. Pegando aí também as bolas de ar com o auxílio do segundo player. Tipo, ali, aquele... Aquele baiacu. Ele já tá chegando ali na... No canhão que o Luma destravou pra ele. Indo agora pro planeta aqui, o Luma destravou. Certo? Pegar aí agora o... O... O Checkpoint. E vai ter que agora ir atrás do... Do coelhinho. Ou ele só vai auxiliar bastante com o... Com o Control-E2, né? Control-E2. Com o segundo controle. Player 2. Com isso você já estudou meio que o coelho. E só... É isso. Essa foi a perseguição do coelho. Espero que vocês tenham gostado. É realmente muito emocionante. Esse coelho lembrou muito também o Mario 64. Pra quem lembra aí, o coelho das 15 e 50 estrelas. Inclusive, falta aí de 70 estrelas. Agora usa o coelho, né? Das 50. Que é algo bem legal. Bem interessante. Isso salva aí bastante tempo. Isso é... Esquipão da estrela. Longa. Isso. Agora indo pro castelo do... Do Bowser. Não. Segundo... Segundo... Galáxia Castelo. Oh, ok. Valeu. Desculpa. É. É. Por isso que eu falei coelho, né? É... Columa. Coeluma. Lumaelho. É isso. Ele é um Lumaelho. Gostaram do nome? Ai, ai. Enfim. Fez o Damage Bush ali na lava. Esse é o castelo que eu tô pensando? Eu acho que é. Esse aqui tem um castelo que ele vai fazer um mini skip. Mini não, né? Mas vai fazer um skip bem legal. Não sei se é esse castelo. Se não é. Se não for, eu não vou nem comentar se for. Mas enfim. Por enquanto ele tá tomando aí alguns lembri-bostinhos intencionais. Tomou um dano ali que ele não queria. Vai ir um pouco mais safe por conta disso. Não, não. É esse castelo. Vamos gastar um pouco mais à frente. Vocês vão ver ele fazendo um skip bem legal. E vai quebrar aí agora o portão do Bowser. Esse entrou aí agora no... Mais na fase do Bowser. Vamos acordar agora com essas caveiras que comem o chão. A gente vai ver essas caveiras mais à frente também, né? Vai rever elas. Agora vai... Vou usar esse nome de Bush e também do segundo player. Pra quem não percebeu o segundo player aí pegando uma moeda, né? Pra ele não morrer. Ele tá aí realmente com muito de vida. Não sei se ele vai em safe. Porque ele tá realmente com muito de vida, né? Esse entrou agora no portal. E agora pra batalha... Toda a fase 2... Né? Todo o castelo 2 do Bowser, você enfrenta o Bowser. Então... No mundo 2 você vai enfrentar o Bowser. No mundo 4 você vai enfrentar o Bowser. No mundo 6 você vai enfrentar o Bowser. O Bowser e o 7 também. Vamos pegar algumas fases meteorológicas. Vamos pegar algumas fases de pânche. E depois depois na corrida, vamos pegar algumas fases de fogo. Vamos fazer algumas manipulações e coisas que vamos pegar depois na corrida. O Bowser aqui tá flutuando. Eu acho. Ok, não sei como que o Bowser consegue controlar a gravidade, mas ok. E agora algumas rochas aí. Não é achar no... Não precisa acertar o Bowser no primeiro frame que ele pode. É o mesmo, mas a Hitbox provavelmente triplou em tamanho. Sim, é... É... Então é que a Hitbox de um dos Galaxies é diferente, né? Tipo, um dos Galaxies da Hitbox é menor. E um outro, e um outro, né? Dois, no caso. A Hitbox é triplicada. É incrível. A gente que pensa, né? Da Hitbox. Só incrível. Ok, dando aí. Mais um Hit. Final Hit aí agora no Bowser. É isso. O Bowser não conseguiu alcançar aí essa... Essa estrela. É, mais uma cutscene que vai demorar agora pro... Pra... Enfim, pra ter doações agora. E aí, nós temos 100 dólares do Beyond que diz que o hospital precisa mais do que eu. Além disso, eu provavelmente vou gastar em coisas que vai roper minhas pernas e minhas mentes. E esse 100 dólares vai para nomear um dos heróis no Dungeon Darkest, James May. É, por isso que o Bowser é grande, porque ele tinha uma grande star. Te dava um poder dele ficar grande. Tô pensando em colocar somente a dor no 3, porque tá um calor ainda. Tô morrendo de calor aqui. Vou aproveitar essa coleção e pegar uma água rapidão. Porque tá... Eu tô... Tendo um pouco de sede, então... Rapidão pegar uma água aqui e já volte. Tendo um pouco de sede. Tendo um pouco mais. Tendo um pouco de sede. Tendo um pouco de sede. Tendo um pouco de sede que você está fazendo muito, ASA. Tendo um pouco por ajudar a alzheimer's again. É uma grande causa. Tendo um pouco de sede. para todos os jogadores, e essa donação nos colocou o Ghosts of Tsushima N% Incentivo de voz japoneses Então, muito obrigado por isso Vamos! Temos outros incentivos maravilhosos incluindo o nome de incentivos para o Dungeon Lune's Disgraphics E, claro, o maravilhoso... Voltei com a água, e a gente vai lutar no máximo Temos uma cutscene já passando Agora indo no terceiro mundo Estou preparado Mas agora estamos fazendo o Cloudy Court 1 Que é mais uso da sala de Cloudy E vai muito rápido Ele vai se preparar agora para um skip Que, sem necessário, vai salvar 5 minutos Então... Vamos lá, vamos ver Como é que ele vai... Ele vai realizar aí as coisas Vai usar bastante desse poder aí da Cloudy Como vocês estão percebendo Como vocês estão percebendo, ele coloca uma Cloudy Para ficar na posição que ele quer Depois, na hora que ele faz um long jump Ele faz outra Cloudy Que, justamente, para ter esse boost Ele fez ali de novo Para ele pular altão Ele está indo muito bem Está indo realmente muito bem Está fazendo aí a fase muito, muito bem Muito rápido E é isso Fez aí o skip Muito bom GG Belo, belo skip Fancy Amado Flage Flash Estou muito difícil Fсть F опер Não é themselves F green Está indo Molhe J Foi Por Pot As R F F Se você for long jump from a certain spot, você pode clicar em um slide para o momento que você ganha. Então, isso é muito importante. Sim, se você conseguir com fãs, 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 você conseguir com fãs, aqui está. Você vai ver que no início deste nível há uma Fã, e no próximo, não haverá uma Fã. O que vamos fazer aqui, é que vamos fazer as fãs, enquanto estamos no meio de um long jump, que vai nos levar em frente. Mas isso aí, agora dá um slide. É, o que ele tentou fazer ali agora, ele pegou o tempo, né, pegou a outra Fire Flower, se congelou ali sem querer. Pegou aquela Fire Flower, e correu muito, muito rápido para conseguir quebrar aquele bloco, e com isso ele... É... É... Conseguiu pegar aquela Golden Metal. Ali ele tentou fazer uma Fire Flower, antes de ele queimar a bunda. Começaria a... acelerar um pouco, né, mais do... do tempo. É... Perdão. É acelerar um pouco mais de quebrar aquele... aquela estátula de gelo do Bowser. Mas... Enfim, acabou errando ali o timing, né. Acabou... A Fire Ball... Acabou... Batendo na parede. Então... Né. É vida. Mini otimizações, vocês estão vendo, né. É... 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 É o nível dele, né. O nível do cara é isso. Tem que otimizar segundos em cada segundo conta. É... Que é... Realmente insano. 20 ou 30. Então tipo... Sei lá... Essas minhas otimizações salvam só 3 ou 4 segundos, é muita coisa. É... 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 Mas, essencialmente, você tem que apertar o botão A para restartar o Rock Jump. É... ...fimizar o Rock Jump, enquanto se espirando o Winner ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter uma grip muito específica. E, tipo... Puxar o Winner... com o nosso... Sim... Como... Apenas... Um... 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 E agora, né, na... 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 Ultra Estrela. Agora ele tem um poder de rocha em vez de uma Fire Flower. E agora ele tá se posicionando pra fazer um skip. E de primeira! De primeira! Parabéns! Ele tá fazendo ali um pulo. É... Um pulo que é muito difícil. É... Fazer aquele pulo ali quando ele tá girando, né. E nessa gravidade inteira. É muito difícil. É muito tight. E ele... Conseguiu basicamente equipar o level inteiro. E agora tá numa BuzzFight... Incrível! Insano! Uau! Muito bom! Essa foi a BuzzFight. Terminou aí bem rapidão. Essa fase inteira foi muito rápida. Uau! E uma hora de run já. O timer aí já deu uma hora de run. Uau! É... Ele vai tentar fazer aí também um outro mini skip com... O power up do... Do come a Val de Rocha. E aí... É... 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 Ele... Ele fez a mesma esterola pra Cassini, ele tentou fazer o pulo ali. É, ele acabou errando ali de novo. É, tentou, não conseguiu. Tentou fazer aquele mesmo pulo que ele fez anteriormente. Ele tem outro Coelho Luma. É, Lumaílio, Lumaílio. Agora tem o Macaco Carioca, pra quem falou do Macaco Carioca. Macaco Carioca, ele vai falar com ele. Tem ali o minigame, o minigame ali que ele vai fazer. É, tem que pegar aí 500 pontos. E o minigame vai ser 10, 10. Vocês são muito caros, né? Ele falou pra chutar o valor que ele vai pegar durante esse minigame. Fitaram em 1.010. Ok, não importa, muda o minigame. Você não pode mudar, não está errando. Nossa, ele tomou um dano ali, perdeu ali alguns pontos, mas está de boa. Ah, não é mais feito. 602? Oh, isso não é possível. Isso é um referência. Ah, achei que ele ia deixar o 69. Deve gostar 150, foi uma boa boa pontuação. E é isso, estravou aí outra estrela. Mais tempo para a doações. Jay, eu espero que você esteja calando tão difícil agora. Eu estou sempre calando, Hunker, você sabe disso. Eu tenho uma muito rápida. Eu tenho uma muito rápida. Eu tenho 200 dólares para Mad Astix, que simplesmente diz Brammy-san. Nós amamos Brammy-san. Agora vamos entrar na galáxia da Gushi House. Uma galáxia onde é que tem uns bugs, né? Tem... Aí a gente vai ver um pouco também do... Acho que da... Dos esqueros que comem no chão. Atenção, aí tem um old Yoshi ali. Tem sempre essa mini cutscene, né? Explica o... O que você tem que fazer na fase. Pra meio que não deixar... Ok, o que eu tenho que fazer agora, né? No troll. Ok, agora vou tentar pegar um ciclo bem... Tite ali. Ok, um ciclo bem apertado. Ele ali estunou aquele fantasma pra não atrapalhar. E é isso. Pegou o ciclo ali bem... Bem complicado. Ok, pegou ali aquela Golden Metal. E é isso, muito bom. Vamos esperar que ele possa atrapalhar no chão sem nenhum ajuste. Vamos ver. Onde é que elas ficam, mas... Elas não ficam... É... Tangíveis. Não, né? Tangíveis. Não ficam tocáveis. Você não pode... É... Ficar em cima delas. Você cai direto e é isso. É, e agora... O jogo ali comendo que tem alguma estrela pra... Que ele pode pegar no mundo 1. Mas ele... Não deve pegar por enquanto. Tem algumas estrela que ele ainda vai voltar pra pegar, mas... É isso agora não, não. É isso agora não, é um momento. No momento. No momento ele não vai fazer o big slide, né? Não vai fazer o big slide, né? Nessa fase. É... É... É muito lento pra run, né? Então... Não vai tentar, não vai fazer... Agora vai subir nessa árvore. Acabou errando ele um pouquinho Ele conseguiu subir Ele conseguiu fazer um bounce ali na berry Na fruta Bom E é isso Agora vai Vai tentar evitar um pouco dessas frutas Porque eu acho que com essas frutas Conseguiu treinar algo muito rápido Conseguiu ali Conseguiu pegar ali a Golden Metal Conseguiu pegar a fruta ali pra evitar cair Mas é a mesma coisa aí de novo com o Yoshi Bom backup Ele perdeu ali uma chard Muito bom É muito estranho como funciona Porque parece que eles deveriam atingir você Mas você vai fazer ali um pulinho Pra otimizar um pouco mais também De Essa subida Você vai ter um pouco lerda E largou Yoshi aí pra Enfim Otimizar mais ainda Eu não acho que você vai ver o que aconteceu Eu tenho, sim Você vai ver Você vai ver Tudo Você vai ver Você vai ver O que é Você vai ver Você vai ver Uma de plantas E... É Galaxia Certificada Galaxia 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 Eu vou tentar Esperar Vamos ver que o microfone está em frente de minha face. A $20 donação da Zilendo que diz, ''Thank you for the great event, Smile''. E aí que vai para o Lunastis Any% Glitchless Mirror Race Incentive. Obrigado muito. Cláudio Corde Common é um nível muito simples. É um nível que você quer optimizar as mochas possível. Não é muito fácil, mas você quer ver a coisa mais fácil. Essa é a primeira vez que vamos ver os Clones do Shadow Mario. Ah, essa daqui vai ser uma das casas que a gente vai ver os Clones do Shadow Mario. Estou vendo ali, né? Vocês já viram os Clones do Shadow Mario. Enquanto ele pegava ali a chard desse canhão. E aí, de novo, vocês estão vendo ali o Clone do Shadow Mario. E aí, você pegou ali a estrela bem de boas. E aí, eu tenho um Funky Stead na tela do RunGG. É o meu 667 atentos da categoria. Só terminando o 42, mas... 6% de completamento. E aí, eu sou o Reset. E aí, eu sou o Reset. E aí, eu sou o Reset. Tem 6 mil atentos e só terminou 42 Runs. Ok, lembrem-se de meio desses Resets. E aí, o Sky Station 1. É, e metade desses Resets é culpa da primeira fase. E aí, você vai ver, agora que nós chegamos mais e mais mais do RunGG, nós chegamos muito mais Comet Spawns. Nós vamos fazer um pouco de Revisites mais tarde no RunGG, mas, por fim, nós vamos acabar com o World 3. Back up da Honti Halls. E aí, é uma das coisas muito bonitas sobre essa Route. Você faz um World World 3 em um gore. Isso não foi o caso para a Prêmios World... Ah, Prêmios Routes, sorry. Você vai voltar para o World 1 e faz um monte de coisas. E aí, você vai flip-flop muito mais tarde no RunGG. Aí, de novo, essas Cavs aí que com o Meio Chão apareceram, ou havia falado. Resets. Um belo de um platforming, não vendo nada, né, depois que ele... Não vendo nada do caminho, né, que ele está fazendo. Já sabe realmente o que ele está fazendo, que é realmente bem legal. Pegando alguns cristais ali na hora. Jogando fora depois. E aí, você tem que mudar sua direção de controle de controle. E aí, agora alguns boogues apareceram. E aí, você chegou na estrela bem de boa. Olá, Raissa Trindade, na verdade. Boa noite, como é que você está? Vai pagar de novo outro Luma para, enfim, fazer outra Galáxia. Ou seja, outra Galáxia, outra fase... Outra fase extra que ele vai fazer. Deu parte da rota. Para ter certeza que eles fossem apropriados. Então, uh... Olá, Maj... Tô, Nara. Boa noite. Tá rolando? É, tá rolando uma... Essa aqui é a restring oficial da ESA Maratona. ESA Marathon. É, ESA Winter, né, no caso. Porque lá na Europa é meio inverno. E tá rolando agora o run de Super Mario Galaxy 2 do... Do Jay. Eu falo de rei, né, mas é o nome dele correto é Jay. É... Ele é o WR Holder da categoria. E... Tá apresentando o joguinho. Vou tentar zerar em menos de 3 horas e 5 minutos. E ele já tá indo bem na run. Teve aí alguns errinhos, né. Teve algumas mortes, infelizmente, mas... É, né, sim, tá indo uma run muito boa. Veio aí bastante coisa. Eu golei agora o golem Meryl. Meryl, inclusive. Agora essa fase que ele vai pegar aí algumas estrelas prateadas. Enquanto as plataformas vão dando de cor, né. Vou dando de cor e vou dando de... É... Não lembro de onde elas parecem, né. De onde elas ficam sólidas. ESA Marathon, não conhecia. É um evento europeu? Sim. É... Mas o pessoal... Tipo... Tem um pessoal que às vezes dos Estados Unidos ou Canadá que vai lá também, né. É um evento presencial que é lá na Europa. Eu acho que agora tá o local, né. O presencial agora tá lá na Suécia, pelo que eu me lembre. E tem várias restrinhas. Aqui é português, tem a espanhol, tem a francês também. É... Que é bem legal. Geralmente é um evento bem legal. O evento tá ajudando a Alzheimer's Funding, que é uma... 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 Uma causa aí pra ajudar o pessoal que tem Alzheimer. E eu tô assinando o app pra lá. E eu tô fazendo o todo nível. Eu vou ter algum tipo de gimmick. Either um timer, ou... Um Shadow Clones. Um pouquinho de Coins. Eu não realmente vejo muitas das Coins dessa run, mas tem algumas que nós fazemos depois. É, agora... Tô fazendo aí outra estrela. A gente não vai ver muitas das suas estrelas durante a run, né. Esse é o tipo de estrela específica, né. Que ele acabou de fazer. Ele não... Não vai fazer muito durante a run. Mas ele vai... Vocês vão ver algumas, né. Eles viram ainda também no início. Agora tá a corrida contra o Shadow Mario. Então dá pra ver ali, né. O Shadow Mauro. Mas é isso. Acabou. Essa foi estrela. Foi a gente bem rápida. Por que eu não disse nada, cara? Você não deveria ter falado, cara. Esse é o meu, eu desculpe. Eu sou a vigésima oitava estrela. Volta mais... Qua... 52? Tô... Tô com essa... Não, 42. Vou colocar a conta ruim. Tô com essa... Especial em 1.4. A lot of revisit levels. Just under half way up. Yeah, these are like 29 stars or so out of 70. Just like a half day. And they're Tom LaFutters. Here's flooding number one. We've got to get ourselves to the next planet. You do quickly. Ok, fez ali vários Infinity Filters, mas vai fazer de novo já. O cara já tá sagaz. Beleza. Fez ali. Agora vai usar aquele bloco de interrogação também como apoio. Vai pegar esse Golden Metal, ou o que essa medalha, esse medalhinho de ouro. E é isso. Muito bom. Fez ali o belo, o belo Infinity Flutter. E essa já agora já tá chegando aí no... Chegou já, né? No, no, no boss. Ele teve que tomar bastante cuidado ali pra não errar o medalhinho de ouro. Se ele errasse, ia ser muito punitivo, né? Porque ele ia ter que tentar se ajeitar ali pra... Enfim, pra pegar, né? E também não morrer ao mesmo tempo. E agora ele vai pegar os Blood Blitz com o... O Yoshi. Vai atacar de volta, né? Pro... Pro... Pro boss. Tentou se defender, mas... É... Não deu certo. Né? Ou o boss, no caso. É, se pegar mais duas Bullet Bills. Vai guardar agora uma Bullet Bull no... Na língua do Yoshi. Cmentando que essa fase... É... Sempre testa a... A mira do Runner, Que sempre é questionável. É isso. Fiz isso aqui na Europa, no caso, né? É, se pegar agora uma grande estrela aí, né? Uma Green Star Runner. Vai vir aí outra cutscene bem longa. E é isso. Mais outro mundo aí. Terminado com o Runner. Mundo 3 aí, feito. Agora mais quatro mundos aí. Pra... Prosseguir. Três, três, um humor que vem. É, obrigado a todos que a gente está ficando. Um... Hi. Oi. É... É só 2.42 am. A... É, Qual por? Ele strony é atingrenas. Qual por aqui. É meio que a introdução, sabe, é o stator, agora é a comida principal, a ideia principal. Mas não há deserto nesse jogo, não, o World 6 não é um deserto. O deserto saiu bem. Sim, o deserto é o pão que o Dashman recebeu, na verdade. Sim. Sim, a gente mencionou antes que o Yochi flutters são apenas 10 segundos, não foi assim. O que vamos fazer aqui é não manter o momentum, e vamos pôr duas frutas no meio do nível para manter o momentum, e resetar o tempo de flutters por tanto tempo que pudermos. É um pouco preciso, porque ele não pode realmente ajustar... Agora essa aí é outra fase que ele vai usar abaixo do Infinite Flutter. Também vai... Vai tentar pular por cima de duas frutas. E esse mundo é o quê? O mundo da comida? Ele já pegou uma coisa na boca, o Yoshi, né? Para sempre fazer o Infinite Flutter um pouco mais rápido, com um pouco mais de aceleração. Então hoje é a primeira fruta. Vai pegar já a Golden Metal, muito bom. É, ele tentou. Tentou ali pegar um pouco de impulso também, um pouco de aceleração no caso. É, ele está realmente me procurando. Eu quero você, cara. Não estou interessado. Estou tentando ir rápido. Estou me casado com o grind aqui. É, ele está indo muito bem. Estou fazendo vários Infinite Flutter bem consistentes. Muito bom. Muito, muito bom. Estou tentando que essa aí é outra fase que vai mudar bastante de gravidade. Outra fase, né, que faz isso, que tem aqueles painéis com muita gravidade para cima, para baixo, para esquerda, para dentro, enfim. E já entrou na fase, já, já teve ali a cutscene. E aí, agora, usou já, né, como se fosse um bueiro, sei lá, parece um bueiro. É, pegou ali agora outra Golden Metal, muito bom. Então, já estamos usando dos painéis, né, que mudam a gravidade. Vocês perceberam ali, né. Agora a gravidade está indo um pouco para baixo. Ele, uuuuh, agora se encamando para a batalha, muito bom. E ele usou um pouco do... Usou aquela... É, acontece. É... Ele usou ali um pouco do... Da... Da rampa, né, da... Do telhado, que parecia uma rampa como impulso, né. Então, o Mario estava um pouco mais rápido. Ou seja, ele conseguiu... Entrar na gravidade, né, desse planeta. E agora está no planeta, ele basicamente equipou muito, uma boa parte da fase. E aí, já fez aí a... 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 Pelo muito bom. . Legging, eu tenho tantos. A... Eu tenho... $20 do but列. Que diz, Jay, por favor. Freque-se... É, ele está com bastante doação, para ler o Roche. . Estou com algumas doações por eu co municipar de Super Mario Sunshine... Voids para dormir. Estão me demorar... Por favor, vire em casa. Qu Això faz seu cara. Foi vivo aqui, pessoal. Foi vivo hoje, cara! Ai ai, a pessoa é incrível. Tem outras estrelas ai que o jogo está falando, que tem para pegar e etc. E vamos puxar por 80k e por mais nesta corrida. WELLS! WELLS! E essa outra fase ai agora que ele vai usar a furadeira. Tem que encontrar muitas pessoas nesses eventos. Quase morreu ali. Eu vou esquecendo tudo isso que normalmente faz com a spin dig. A spin drill, eu acho que é a spin. Agora essa parte da furadeira. Vai ter várias painéis que vão mudando de gravidade. Eu tenho que pegar essas estrelas prateadas. Eu vou ver mais desses ciclos no comete desta galáxia um pouco mais tarde. E tem as caixões dos inimigos fãs ali e o deceptor que é grande também. É, a hitbox nessa parte ai um pouco estranha. É, essa foi a fase que já pegou as 5 estrelas prateadas. Essas 5 estrelas prateadas lembram um pouco de Mario Kart DS. Mario Kart DS tem essas estrelas prateadas. Eu acho que você pega 5 e dá uma estrela né. Você pega a estrela que você normalmente coleta. Eu acho que eu vou dizer isso. Eu acho que não. Eu tenho tempo para os jogos de rechar. Eu tenho tempo para os jogos de rechar. E desarmou a bomba. E desarmou a bomba. E desarmou a bomba. O que o 2P se salva o mais tempo. Então, eu acho que tem cerca de 10 segundos de salva o 2P. O 2P provavelmente tem o maior tempo de salva o 2P de toda a corrida. E é provavelmente o mais simples. Eu acho que foi uma das 3Ps que eu ganhei um pouco mais tarde. Agora é o mundo da, não, perdão. O... A galáxia agora dos Tri Chomps. Comentando aí que é uma fase que tem vários timesaves Acho que tem um timesave aí de 10 segundos Que é bastante coisa E é isso A gente colocou o Chained Pump No lugar, né Lembra um pouco também de Mar Sunshine A fase de... Acho que é Pianta Plant Que você colocava Se colocava o Chained Pump no lugar Se tinha que lavar o Chained Pump Que é o que eu me lembro Não sei se é uma referência a Mar Sunshine Mas enfim Aí de novo colocou o Chained Pump agora no buraco Não é isso Agora vamos ver alguns cristais Agora vai tentar encaminhar o Chained Pump do buraco Acabou tendo boa energia ali Mas ao mesmo tempo não muito bom Infelizmente Acabou boncando ali Não conseguiu... É... Não conseguiu dar tempo, né De abaixar a plataforma É uma parte aí bem alto de scroller Não tem muito o que fazer É isso Essa foi a estrela, muito bom Ok, primeiro nível Purple Cain da corrida Puzzle Plank C Provavelmente o mais simples Esse é o nível de introdução Para as Coens Eu não acho que nenhum dos outros Se a gente sepunha Até que você completar essa Muito corta, muito suave, muito simples É que a gente sepunha É, infelizmente É que ele voltou agora, né Pro segundo mundo, né Pra pegar uma estrela aí Que é a mais rápida, né Uma estrela rápida Que é a spawn nossa só agora Bem curta, bem simples É... Vem agora as moadas... Moadas roxas Eu ia falar rosas, mas Moadas roxas Ou seja, moadas roxas aí É, acho que o Runner comentou Que elas não spawnam Não vão começar a spawnar Se você não pegasse a estrela, né Então é, ok Ele já errou ali uma... Uma mini... Uma moeda, mas tá tudo bem Se vocês não perceberem, né As mini-otimizações que ele faz Ele usa ali o auxílio, né Do segundo controle Do segundo player, no caso E com isso ele consegue fazer Mini-otimizações Como pegar aí algumas... Moedas tão um pouco mais distante deles Então é, você perceber ali que ele... Fazei muito rápido aí a estrela Algumas moedas que estavam bem no canto ali Pra começar mais um pouco de tempo Então é, foi muito bem Foi muito bem Absolutamente insane At the Galaxy Games Você e a comunidade Me falaram muito sobre o ano passado E eu não te agradeço Você, Oknum E Shtick São gigachads E um grande shout-out A Jazokt e Neil Em trás Tem uma bandeira ali no fundo Eu amo essa bandeira Essa bandeira é incrível Diga o nome Você já signou essa bandeira? Eu já, sim Eu gostaria de perguntar se ele assinou a bandeira ali Eu prefiro o piloto que eram dragões Isso é mesmo Ok, Oknum, o que você pode nos contar sobre as peças? Diga um peça de peça Ah, as blusas mudam muito Eu não posso te contar sobre as peças Nada Bem, agora se a estrela ele tem que matar todos os caranguejos desse planeta Fazer a limpa aí E faltos aí do caranguejo O azul se move demais Então essa parte aí tem um pouco a ver com a RNG Vamos matar aí com o Humano da rocha Tá comentando aí Que ele tá cancelando bastante Da rocha, da girada da rocha Ele tá pulando e cancelando Porque senão ele não conseguiria Sair da rocha Caso ele raça com o caranguejo Ou qualquer outra coisa Mas foi realmente bem Muito bom Casualmente você vai ficar girando mesmo O planeta, mas quando você quer fazer rápido Você cancela e depois começa a rolar de novo Perto do caranguejo que você quer Realmente matar e tal É muito ruim, eles não gostam de fazer isso É hora de dar uma donação Antes de uma donação antes de entrar Balderbol L Eu tenho R$30 do J.J.S.R.L. Que diz, J.J. Isso é muito legal e tudo Mas você disse que você estava jogando Super Mario Sunshine Então quando isso está acontecendo? Oh, não Não, não Mario Sunshine Eu estou retiro Eu só estou zoando Se ele corre Mario Sunshine Porém já fez uma run Não foi uma run muito boa Eu só estou zoando ele Ele cansou de Mario Sunshine E aí fez um pulo que ele faria na mente com a rocha Fez ali com o ground pound Muito bom Já vai usar aí o poder da rocha de novo O giro da rocha É isso aí Trouxe ali um Goomba agora para o robozinho Que era o que o robozinho queria Você não troca um pet eternamente em um stasis Bem Ele está rotando Ele está matando E ele está desaparecendo O que é isso? O robozinho, ok, você me deu o Goomba Vou matar ele Eu vou te dar a estrela É isso, acabou Bateu o Goomba Tchau, Goomba Coitado, Goomba Eu nunca pensei sobre isso antes Que legal O Bruce está hungry, cara Ele está ow its like a normal person Um Thankfully we don't need to see the uh The uh Intense version of that star Space Storm Leto Infamous for Infamous for everything really Just being bad Probably the worst star in 120 star category of this game indo agora para uma das piores estreus ai do N% mas infelizmente o Hytale Fall C não é um desses é apenas uma versão rápida do primeiro do N% mas vamos para um descanso no final em que vamos pular e depois vamos subir e subir um pouco mais e depois chegamos ao começo é definitivamente o que ele vai para o skip ali no final vai pular um pouquinho né vai pular, pular e enfim ir para a estrela é a mesma estrela que o da pimenta ele vai pegar a pimenta eu acho que vai correr rapidão vai tentar fazer um boost ali depois no final mas está fazendo vários boost ali né o Jay ele é... eu vou demorar um pouquinho intensamente para pegar aquela pimenta para... enfim, guardar... durar né o tempo da pimenta o Yoshi está comendo as Dash Peppers é... o Yoshi está comendo as Dash Peppers mas realmente rápido é... o Yoshi está comendo aí as Dash Peppers e esse é o Skip agora que ele está vai se encaminhar pegou ali o Dash Peppers fez ali um Dash ah... ele errou ali Essa foi a skip Usou um dash Subiu ali bastante Poxa, subiu mais um pouquinho E caiu em cima da estrela, muito bom Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado A reminder que todos os donantes de este evento vão para o Alzheimer Fonden É uma ótima causa E um bom trabalho E eu estou feliz por estar aqui E eu estou feliz por estar aqui E eu tenho certeza que todos os outros também Então ele falou sobre o que eu amo o Gobligap E eu vou lutar de novo Outra uma das estrelas que evitamos Fazendo a categoria melhor E o interessante é a versão feira De este boss em Battle Belt Em World 6 Sim, uma luta incrível Com uma luta muito difícil Eu estou feliz Eu estou fazendo essa boss fight De novo com esse dragão Isso é essencialmente Um repito da luta Uma luta de boss De mais uma hora atrás Mas ele tem um timer Tem um timer É muito, muito escuro É, só é a mesma batalha que ele já fez Tem um timer ali Ok, terminou O timer já foi Isso foi muito, muito bom Uma batalha hunt muito rápida E de novo fez aí Bem rapidinho Não teve nenhum problema Não conseguiu fazer todos os skips também De ciclo De ciclo Talvez, talvez Talvez Oh, isso deve ter sido tão perto de um gold Isso deve ter sido que os crames Talvez ele está com um slide speed ali do lado Mas tudo bem Sim É, essencialmente Uma coisa Nós vamos A gente vai 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 Ver de novo esse impulso Dessas plataformas que mudam de cor Ele vai Basicamente É Colar em cima das plataformas E vai Vai Girar, né Elas vão mudar de cor E vai A plataforma que está mudando de cor No caso Ela Dá um impulso no Mario Quando o Mario vai dar um long jump Ele vai fazer um long jump A gente vai pegar esse impulso Mas Por enquanto Ele só vai Pegar essas Mardas Rochas De novo Ele está usando o auxilio Do Player 2 Para Utilizar mais ainda Mario Just Going A maioria das coisas Ele mesmo E o 2P Descobrando as coisas Que estão um pouco Descobrando Sim Vamos Intensivamente A gente vai Um pouco mais Para fazer esses Chansai golds Muito bom Que ele Consegue É Ele consegue Esquecer algumas Quase Errou ali Uh Ele esqueceu uma Ok Conseguiu pegar Um pouco Um pouco Uh Estou chegando bem próximo ali De acabar a fase Ah Oh Ok Não se pânico Não se pânico E sim Entrar em pânico Foi bom Não se pânico Um 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 Quase Fique Um 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 Defeiu Tudo E agora ele de novo entrou numa outra estrela que precisa matar aí vários inimigos, no caso são esses Spineys, ele vai pegar agora o Starman. Ele vai agora correr super rápido, super rapidão. Estou matando aí todos os Spineys. Ah, botou todo mundo, todo mundo vai desaparecendo no abismo e é isso, com a estrela. De novo ele fazendo os Spineys aí pro Jay. Agora ele vai voltar pro mundo 4, vai agora pegar mais aí outras estrelas. É, agora essa estrela tem várias estrelas vermelhas, várias moedas roxas, não sei estrelas vermelhas foi ótimo. Várias moedas roxas que ele vai pegar pra conseguir destravar a estrela, não tem nenhum timer nem nada. Mas ela tá com o Yoshi também né, Yoshi aí de auxilia. Enquanto esse ele vai pegando também com o auxilia do controle 2. Esse level é um pouco complicado porque o Yoshi é quase não confortável quando você está tentando pegar todas essas cois. É, comentando aqui, eu acho que ele é bem rápido, então esse level é realmente bem chatinho né, bem tricky de fazer. Tem que tomar cuidado aí pra não acabar o tempo da fruta, né, porque ele precisa ver o chão, porque senão o chão não existe. Essa foi a última moeda, e agora a estrela, muito bom. É, eu acho que oi oi, em pé-ba-ba-g Era 13, bate-ba-g Não é nada, não é tudo, nem pior. Não, antes do que descanso, comando, um, oi, em pé-ba-g é o fato de que o hitbox de espindril é enorme. Se você espinhar com o espindril, você pega, tipo, todas as coisas do espindril. É insano. Sim, essa é uma coisa que eu vou fazer, nós podemos usar essa espindril para pegar muitas. Então, nós temos uns prontos mentais. Nós temos uns prontos mentais. Esse cara tem agora várias moedas ruxas para ele coletar também. É engraçado, e agora também tem um timer. É engraçado, né? Ele havia comentado esse de fato, né? Esse só aparece quando ele faz uma estrela específica e depois, sim, para todas essas moedas ruxas que ele tem que coletar. Você está seguro? Eu estou seguro. Espera para ir. Ok, Aknam. Isso pode sugerir como um repito. O que é o chão favorito? É engraçado. Eu tenho várias otimizações ali, né? Para pegar essas moedas. Estou dando bastante da Hitbox da Furadeira. Não tem comissão da... Não tem comissão da equipe toda esta vez. Só a parte da equipe. É bem, é a parte pior. É bem. Mas eu tenho certeza que eles não ouviram isso. Não importa. Não importa. De qualquer forma, joke em cima. Essa foi a estrela. Muito bom. Parece que foi o level, né? Tipo. Então, Kiko faze. Sim, entendi. Como eu ves. Não temos que ver. Tipo. 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 A gente tem pregens O nível está ficando Mas tem estudos suficientes para entrar agora No Castelo do Bowser, na galáxia Onde é que está o Castelo do Bowser, que ele vai enfrentar de novo Bowser E Mas antes ele vai Entrar nessa outra galáxia Vai pegar mais algumas outras estrelas Mais uma outra estrela Não é caso Ou uma ou duas Vai pegar a primeira ação das estrelas pratas e depois vai pegar das estrelas, das moedas Primeiro precisa fazer essa estrela né, das estrelas pratas Primeiro é o Yoshi Aí já quebrou ali o vidro lá já, que ele tinha pego com a língua lá com o Yoshi Vai levar do Infinity Flutter ali com o Yoshi Agora vai usar ali a pimenta para acelerar o Yoshi Também para voar sobre as águas É isso, essa foi a fase É isso, essa foi a fase Vai ter que voltar tudo sozinho, tudo de novo E essa fase aí lembra um pouco do Mar Sunshine Ele comentou né Agora um último Flutter ali, dessa estrela Admito que essa estrela na verdade fez um número mais de 64DS do que Sunshine Mais de 64DS porque o mapa que ele tava lembra muito de uma das estrelas que tem a ver com as estrelas pratas E tem a ver com o mapa né, é o mapa de praia que você pega no Mario 64 né, no Mario 64DS É o mapa de praia que você pega as estrelas praças, ele fez a mesma coisa Só que é o mapa de praia porque tem alguns NPCs do Mario Sunshine e tem um mapa de praia que também lembra da Delfinoplaza então é justo Faz sentido Mas me faz mais lembrar de... Para o meu 4DS por conta da praia né, em si Ok, Sunshine Beach 2 Essa é a parte com o mushroom, eu acho Primeiro usar para chegar até o topo da torre Você tem que ir para o... O grande pequeno under-water Ativar o cannon Pegar o mushroom Nós... Eu não fiz isso desde que eu era criança Nós fizemos um skip da cloud Nós vamos manipular os ciclos com a câmera Off-screen Agora o que ele tá fazendo aí é manipulando os ciclos Então ele tá fazendo essa... Essa câmera específica pra manipular os ciclos da cloud E é isso, fez ali um belo de um skip Muito bom Eu não sabia disso, peraí, é por isso que aconteceu? Sim Você tem que estar segurando o lado e deixando o campo Comentador Eu tenho uma opinião... Eu não sei... Eu não sei... Eu acho que ele é bem divertido O que? Você só disse o mushroom é um meio divertido Ok Quem quiser o headset? Sai daqui Agora eu tenho que desculpar, eu tenho que desculpar o mushroom Eu não sei. Sim. Nós não esperávamos para o level, mas para a última secção é mais rápido. Se você pular, você pode usar. Nós estamos. Essa é uma das fases que você poderia pegar o power-up da mola, mas ele vai skipar algumas partes que você deveria pegar a mola, mas no final é bem mais rápido você pegar o power-up da mola, então ele vai pegar agora, porque é realmente mais rápido, mas ele poderia ter pegado antes, que seria pior, seria mais lento, mas agora isso que ele está fazendo é realmente mais rápido do que fazendo normalmente. É melhor power-up, né, mano? Capa. Aqui, nós podemos pegar mais um dono antes da grávida. Eu tenho uma donação de 10 dólares de Platacorn que diz, hi Jay, Opnum, Stick, e o público lindo. Isso foi uma corrida super divertida, como sempre, e eu amo a energia que vocês têm aqui. Também, por favor, você pode perguntar, Jay, que sonho faz um cachorro? Obrigada. Muito amor, menos de três. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Qual o barulho que um cachorro faz? Bé. Sim, de fato, mas é um ano de prática e de consistência, né? É só que treina bastante e também faz muitas runs. ele mesmo tinha comentado com o last pitch dele o last pitch dele tem 6 mil attempts e só 42 runs terminados e bem atrás eu tinha comentado de um castelo que tem um skip bem, é esse castelo aí ele primeiro vai tomar alguns danos intencionais, um pouco mais pra frente depois tem um de buches aí na lava e... não, mentira não é essa parte não, mas bem mas enfim, ele vai pegar essa o limero, ou me confundir da rota mas enfim, ele vai agora ir por trás desse castelo e agora vai fazer hum, é ele errou vai se matar ali intencionamente o que ele queria fazer ali era ir por trás do castelo e com isso ele ia conseguir ativar depois de ir por trás do castelo ele ia fazer uma série de pulos ia fazer uma série de all jumps e ativar a gravidade de uma das partes da fase e é isso conseguiu acertar muito bom e com isso ele escapou essa parte inteira do castelo é isso é, ele escapou toda aquela parte do castelo é muito bom e é isso agora vai ser outra batalha com o Bowser o Luma está se sustentando mas o Bowser apareceu acabar com a vida do Mario de novo o Mario não aguenta mais derrotar o Bowser eu tenho melhores jokes que o Metal Pipe eu tenho melhores jokes que o Metal Pipe você é certeza? ok, na primeira fase o Bowser vai ser o que é chamado a Punch Cancel então vamos intentionally waiting aqui after ele spawn eu quase disse giant meatballs again what are they? giant meatballs what is this man? meteors this one's a little tricky because we only have it at two meteors work with instead of three less options and more gently faster o que ele fez ali agora que ele está se preparando também para fazer o famoso Punch Cancel que ele vai fazer durante esse ciclo esse primeiro ciclo inteiro então ele estava intencionamente esperando ali para fazer aquele primeiro hit para dar o dano na hora que o Bowser ia fazer o Punch ia dar um soco e ele ia cancelar basicamente a animação é a mesma coisa uma mini ideia quase a mesma ideia que o Ball Skip uma mesma ideia não quer dizer que é a mesma coisa só para comentar é a ideia de você na hora de o Bowser fazer alguma coisa você interrompe com um dano é a mesma coisa que ele fez aqui na hora que ele ia socar o Mario ele dá um dano e o Bowser sofre uma célula animação de dar um soco e é isso essa foi a batalha de novo essa Grand Star aí se separou do Bowser e ele ficou de novo menor ele deu todo seu poder e a Grand Star agora vai para o Mario aí de novo vai ter mais uma outra cutscene a É o time dos últimos 5 splits, eu acho que era um grande fã de The Run.GG aqui. Obrigado para o Joey. Obrigado para o Joey. Estou trabalhando muito forte sobre isso recentemente. É bom ver ele sendo usado em eventos como esse. Eu tenho uma donação de Joey, tem um segundo? Sim, sim. Ok, temos 25 dólares de Joey que diz Joey from The Run.GG aqui. O Jay me disse antes de The Run que ele estava bastante nervoso e ele está absolutamente enganando. Você tem isso, amigo. Obrigado, Joey. Agradeço. O Jay está um pouco nervoso, mas o Jay está um pouco nervoso, mas o Jay está jogando muito bem. O cara está só destruindo o jogo. E em relação ao tema de Snakes, eu tenho 5 dólares de Explosive James que diz Qual é a leção favorita de Snakes? Oh, não. História. Isso é melhor ou melhor do que você? E agora a gente está preparando aí a nave do Mario para ir para outro mundo. Agora indo para o mundo 5. Novo número aí falando sobre o mundo 5. A gente só ignora. A gente vai agora para o primeiro mundo, o mundo 5. A gente vai agora para o primeiro mundo, o mundo 5. A gente vai agora para o primeiro mundo 5. O que isso é todo? O que é o incidente? O Jay, em a mais arrisadada de 602, 502, zero de 100% completagem de Mario 64, Galáxia I, Sunshine, E Galáxia II. Ele mora naquela fase da última fase. O que é? Isso é cerca de 4 minutos. E não é algo que queremos repetir hoje, espero. Mas eu nunca iria dormir durante uma corrida, isso nunca iria acontecer. Feliz que ele estava 21 horas depois desse tempo, você não tinha que ir. Você gostaria de me trazer o tutorial de Rocks, apenas em caso de precisar? Então, não iria ter que ter isso em cima. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Estou comentando, acho que fiz um tutorial do Margalax, o Gundain. Agora encaminhando essa bomba, explodiu aí o vidro. Agora ele conseguiu entrar dentro dessa parte da nave. Quebrou o vidro. Mais, quebrou mais coisas. Ficou cuidado aí de novo com os buracos. O buraco senão vai fingir que ele vá para o buraco negro. Pôs o Neyvai... Pôs essas estrelas aí que gravitacionam o Mario, atraem o Mario. E é isso que pegou a estrela. Pegou a estrela range bem de boa, bem rapidão. Estou fazendo muito bem para pegar esse stack, honestamente. Plus 22 em uma sub 3 de comparação agora. Estou levantando o braço ali agora, atrás. Estou duas horas atrás agora. Estou passando no passado. É isso, agora duas horas de run já. Muita coisa. Temos mais uma hora para ter muita coisa também para ver. E para comentar. Então, é isso. Uh! É, então. Ele está jogando com dois Wii. Ele está jogando com o primeiro player, né? Obviamente. Precisa ter um player para jogar. Ele está jogando com outro controle para jogar com o segundo player. Então, se você perceber, ele está jogando no modo de dois players. Tendo um segundo player ali, auxiliando ele. Sendo que é ele mesmo que está jogando. É... Não sei. Tem algum daninho ali. E tudo isso para salvar... Para fazer micro otimizações. Então, coisas que no modo de primeiro player não são possíveis. No modo de dois players pode. Então, por exemplo. Pegar algumas moedas. Matar alguns inimigos. Ou stunar alguns inimigos. É... Você consegue fazer no modo de dois players. Então, ele está abusando disso. Com... Esse segundo player. Para fazer algumas otimizações. Que você não... Não poderia fazer, né? Com um player só. Eu acho que ele amarrou, né? Esses dois Wii. Que não é possível. Eu acho que ele vai ver o certo. Se não é num com um M. Não é num choque. É num choque. É. É, mano. Tudo para salvar tempo. Tudo para salvar tempo. Olha. Na só. Eu tenho... 1860, então. Mais um. Não foi assim, não foi? Não foi assim. Ficou tempo. Tem um tempo de registro. Ele até um pouco. Despeis. Ah. 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 Ah, não é. Ah. 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 De novo o Bush, né, da Clound. Ok, muito bom. Quase caiu ali na lava. Agora vai de novo falar com o backup carioca. Vai fazer de novo aquele game de quebrar as coisas, né. Quebrar e pegar uma boa pontuação. Será que ele vai pegar o 69, mano? Vai pegar o 690. Mas ele quase pegou, né. É, vai ver que com dois primeiros ele também pode quebrar aí algumas frutas, né. Pra pegar algumas pontuações. E é, já ultrapassou na verdade, né. Tá com um 700, uau. Quase. Nossa, tá com 920, uau. Foi bastante... Uma boa pontuação ali que ele pegou. É isso. Agora é outra estrelinha aí pra conta. Uma boa pontuação ali que é mais difícil e chocable de estar em 1 de 5. Mas, tudo está errado. 2.24 é o gol. Tchau. O que é isso? Essa é a verdade para nós. Esse level é realmente como tudo que pode acontecer. Isso é um ótimo watch, mas há muitos skips em essa parte. Nós fizemos o secret before 1, então nós podemos insta-selecer o menu, fazer um pouco de escala, porque o ciclo é um pouco mais em favor. Vamos fazer um pouco de escala. Essa agora é uma estrela onde é que tem bastante lava. Numa galáxia onde é que tem bastante lava. Tem ali até um vulcão. Acho que foi a mesma estrela, eu acabei não vendo. Eu vi, eu estava distraído aqui. Tem umas coisas aí. Tentou fazer agora um skip. Vários pulos ali nas nuvens. E... Ativou ali a gravidade do planeta que ele queria e muito bom. Que pôr bastante coisa. Pegou ali a Golden Meryl. Uh, quase caiu. Isso. Pegou a Golden Meryl e agora vai pro final da fase. Muito bom. Nós não precisamos. Vai ficar bem. Ele está fazendo aí várias... As patinações, várias manobras com o Mario. Com o Gil. E pegou agora um Kog'Maw que lhe permite... É... Tomar mais 3 de dano. Então agora o Mario tem 6 de vida. E já está na boss fight já também. Já está agora com... Esse cara do canhão. Vamos ver. Um... Triple Jump ali. Ah, não conseguiu acertar. É, mas acertou ali a rocha... Nele. Ele não conseguiu ali de novo acertar. Tentou ali fazer um... O Hit é antecipado. Ele errou de novo. Ele tem que acertar o... Tiro verde. Tá difícil. Ele foi. E aí... Conseguiu. Muito bom. Não vou dizer isso. Eu sei que você quer dizer isso. Eu não sei. Ok. Boomoon 1. Boomoon 1. Boomoon 1. Muito fofo. É meio ironico. Boomoon 1. Muito bom. Essa é uma não tão ruim. Tem um skip perto do final. É muito legal. Foi o Kog'o que o Faw'o usava como tiro. Mas ok. Kog'o queimado. Kog'o verde. Ai ai. Muito bom. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito em algo. Ah, eu ouvi alguns gichos do front row lá. Predicted time. Agora essa parte aí que tem um pouco de scroll, né? Essa parte das plataformas que fazem um caminho, né? Vão formando o caminho. Oh, nice, mano. Parabéns aí pelos WRs. Isso. Fez um belo skip ali. Fez ali um pulo para conseguir, enfim, acertar de novo o canhão. Pegou aí todas as charges. E aí de novo destravou outro canhão. Acho que foi bastante coisa do Outscroller. Ele acabou errando ali um pouco do... Da... 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 Da Superstar, né? Da estrela prateada. Isso. Mas pegou aí todas as cinco estrelas prateadas. Bloqueou aí agora uma estrela novinha em folha. E brau. Peguei aí agora a estrela. Muito bom. E aí dá um backflip ali só para pegar a estrela. Muito bom. E aí dá um backflip ali só para pegar a estrela. Aqui, nós temos alguns mesmos aqui, Gondi. Eu realmente gostaria de plugar os dois incentivos próximos que nós temos. Ah, nós estamos ficando muito, muito perto de ambos o Mirror Race of Lunastice que vai acontecer amanhã e o Cuphead Delicious Last Course Miss Chalice Cosplay. Então, nós estamos apenas por 500 dólares away do Lunastice Any Percent Race e estamos apenas por 700 dólares away do Delicious Last Course. E aí há um suprisador número de pessoas que não selecionam um incentivo quando deixando o dono. Então, make sure que você está fazendo isso, guys. Make sure que você está fazendo isso. Vamos ver com os incentivos. porque você tem alguns bons lá na noite. Ok, o Upside Dizzy 1, o amigo amigo do Right Side Down. Agora, outra fase aí, onde é que tem vários painéis, onde é que vai trocando a gravidade. Algo bem chatinho. já caiu ali em cima do cano, já entrou no cano. É isso, vamos lá. O Upside, né, já que você vai trocando a gravidade. Então, ele estava de cabeça brava, agora está com a cabeça para cima. Andou de novo, trocando aí várias vezes. É isso, agora aí, outra... Ele conseguiu entrar no cano ali de cima. A gravidade estava ali para baixo, né, então... É um pouco mais difícil. É, agora ali a gravidade vai mudando... Essa parte vai mudando de... Um passo para cima, um passo para baixo. Tomou um choquinho ali. Aí está de boas. E é isso. Vai terminar agora... A fase... Isso terminou a fase muito bom. A gente conseguiu evitar ali também tomar dano. É, não conseguiu pegar o ciclo mais rápido. Ele ia tentar pegar ali um ciclo... É... Da mudança, né, da gravidade, mas... Não conseguiu pegar o melhor ciclo. Mas assim foi muito, muito, né. Eu acho que é um pouco mais difícil. Mas eu, na verdade, prefiro esse ciclo para... Eu não sei se vocês dois. É, eu acho que é muito legal. Eu não tenho opinião. Eu não tenho ideia como fazer o ciclo. Basicamente, o que você tem que fazer... É... Você quer ter, tipo... Rows de as many boxes possíveis. Mas, tipo... Escutindo, tipo... Em between rows. Você tem, tipo... Três rows de boxes ao mesmo tempo. É... Isso aí. Já estipou a cutscene. Já. Já foi realmente muito rápido ali. Esqueci se eu não vou testar o que ele já tinha feito, né. Pra... Justamente... Já acho que passa a cutscene. Já entrou ali no... É... No cano. Vai agora fazer esse minigame de destruir as caixas com a Fire Flower. E aí, ele já destruiu as que ele queria. E aí, pra ver, destruir o resto. Fala aí com essa robozinha. Vai destruir todas as caixas ali na velocidade da luz. E vai pegar essa estrela. Minhas outras estrelas. Então... O next clip. Bruminesse. É um pouco difícil. Pode levar ele dois minutos. Mas... Pode levar ele também três. Vamos frasar. Frasar no chat. Por... Bruminesse. Deve ter errado. Me corrija. Me corrija aí. O pessoal da STF. Nem tem que ver, né. Na... Tem que ver lá depois. E aí, Augusto 69. Como é que você tá, mano? Boa noite. Temos três minutos. Sim. Boa noite. É meio engraçado. Uh... Deve ter 53 estrelas aí para o Runner. Deve ter mais 17 para... Ter todos esses 70. E conseguir, enfim, chegar no... Chegar no final do jogo. Agora já se encaminhando para... Mais outro planeta, né. Mais outra Galáxia, perdão. Ainda não consigo tirar a cabeça que cada fase é uma... É um... É um... É um planeta. Ah, tem muita Galáxia. E agora, mais uma fase... É... Com... Com os Fantasmas né. Com os Boys. É... Tomou um daninho ali já. Tá de boa. De novo... Tá fazendo a mesma... 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 fase da mesma estrela, perdão, porque ele já fez, vai só tentar skipar um pouco desse auto-scroller ali, das plataformas que vão criando as coisas, e tentou pegar ali a Golden Meryl, ok, pegou ali a Golden Meryl, vai skipar Golden Meryl, ninguém merece, ok, vai aproveitar agora que vai mudar um pouco da gravidade, vai tentar fazer um pulo, ou não, eu estou confundindo a rota, my bad, my bad, vai só prosseguir mesmo, vou pegar agora essa Golden Meryl, ah, ele tentou fazer um pulo ali, morreu, ele queria fazer um long jump, não um ground pound, um ground pound ali, sem querer, foi de base, complicado, de base não, de ground pound, provavelmente ele ia fazer um ground pound ali, mas, fazer um long jump ali, mas saiu errado, né, é porque ele queria fazer uma pontinha da plataforma, né, então, ele errou o frame, errou o momento de fazer, pra ver se saiu em que ele queria sair um ground spawne, é complicado né, bem complicado, vai pegar agora essa Golden Meryl, e agora sim, conseguiu fazer um long jump, e, non, conseguiu acertar ali a estrela, muito bom, esse sube 3 minutos, Duas fases ai só faltam pra terminar no mundo 5 e daqui a pouco a gente já vai progredir para o mundo 6. Vou pegar agora mais uma outra estrela numa face que ele já tinha feito né, porém vai ter uma cutscene aqui que a estrela ele não fez ainda, é uma estrela, um level bem fácil né, bem rápido perdão, é level ai que ele vai matar todos os inimigos que estão ali, também tem um timer, timer ele já tá contando já, Vou pegar agora o Starman, matar todos os inimigos ai da tela, lembrando ai que como ele tá com auxilio dos dois controles, ele tá percebendo ai que algumas vezes o segundo controle tá matando ai alguns inimigos que estão fora do alcance dele né, fazendo ai uma boa otimização, e é isso, já matou todos os inimigos, é isso, muito bom, muito muito bom, isso ai bem rápido, what бок de luas do que parecido é? Sorry no, Mahabにmann이는 que é! All right Broombunker One this is the third and final Down to the Union level of the Run! And it involved some Areas do you level of the Run? And it involves some Cannon shots, some cloyed Mushrooms, and a whole lot of Besides platforming at the End. It is probably my least favorite Val 얘는 do you know all his cannon shots. Esse é agora o ultimo level aí do mundo 5, vai enfrentar o Bowser Jr. Olha, fez ali um bounce na cabeça do Capitão Toad, vou pegar um pouco de impulso. Pouco de aceleração aqui, não? Usou ali a Bullet Bill pra destravar ali já o canhão. Mirou ali o canhão bem na frente do Hammer Bro. Do Boomerang Bro, perdão. Peraí, outro shot aí do canhão. Muito bom. Eu vou eligiar o Golden Metal, né, a medalha de ouro. Medalha lourada, perdão. É isso, já chegou na batalha já. Tá, agora o Bowser Jr. Inovar, você não vai pegar minha estrela aqui, não sei o que, blá 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 blá. Entrou na máquina e tá aí. Outra coisa pra infortunar o Mario. Meu Deus do céu. Vou pegar ali agora o negócio de nuvem. O Raspound. Raspound, plau. Deu um de dano já no cara. Deu a mesma coisa. Tá com vento, né, tá vento. Desculpa aí. Desculpa pelo pocejo. Tô um pouco de som. Enfim, é. Já deu dois rounds de pão ali no Bowser Jr. O Bowser Jr. virou um tanque. Cuidado aí com as fire bars, né. As barras de fogo. É isso, essa foi a batalha. Último hit. Muito bom. E o Bowser Jr. de novo. Fracassou com essas máquinas. É, mano. Tô. Precisa ter mais aulas de mecânica. Capa. É isso. Última... Última não, peraí. É, mais uma... Mais uma Grand Star aí feita pelo... Pelo J. Pelo J. E agora, acho que é o último mundo da Run. Certo. São sete mundos, mas o sétimo é o extra, né. No caso, acho que o sétimo é só para... Para 242 estrelas, então... Então, acho que ele não vai... No mundo que ele não vai pegar, não vai ir. Eu não sou um experto sobre a questão, Então, não posso responder essa pergunta com qualquer sinceridade. Mas eu posso dizer que as pessoas estão afetadas por Alzheimer Assim, não é só uma doença que afeta o jovem. Então, todo esse dinheiro vai para uma causa incrível. E com isso, estamos mais de 350 dólares de 80 mil dólares. Eu estaria absolutamente honrado. Uh, 300 reais aí... 300 dólares, perdão. 300 dólares aí só atrás de bater o 80k. E é isso. Essa aí é o último mundo agora da Run. Último mundo, o mundo 6. Temos agora 40 minutos, né, durante essa run inteira. Beleza. Temos agora bastante estrelas legais, assim, para ver, né, para pegar. Agora temos aí várias estrelinhas que vão direcionando o Mario, né, com a gravidade. As estrelinhas que vão direcionando o poder da força, tá? Vou pegar outro mushroom que vai... Outro cogumelo que vai permitir com que ele... Hum, me errou. Já conseguiu fazer o backup ali, conseguiu fazer assim, um damage boost. Ele não conseguiu pegar um pouco de aceleração, mas ele errou ali na primeira tentativa, né. Agora que ele tá com esse cogumelo, ele tem 6 de vida, ao invés de 3. Então, ele vai usar bastante dessa vida. Fazer vários damage boosts. Pegou ali o meu Golden Metal, e agora... Pegou ali o meu Golden Metal, e agora... Pegou ali o meu Golden Metal, e já pegou já, né, já destruiu o cristal. Já pegou ali já a estrela, muito bom. Oh! É um gold flim. É um gold? É, foi um gold split ali pra ele, muito bom. Wait, with the mistake as well, so that's faster. Yeah, that's faster. I'm pretty sure that strat is faster, optimally, but it's like... I said that wall you have to hit is like a pixel, tiny. Goldou ainda assim com um erro ali, né, que ele fez. I don't think I've golded that one for a while. I wonder if Joey in the back has got bad for us. Alright, so next is two pretty tricky levels back to back. We have Mountain Monster 2 and a Mountain Monster Ass. I have Mountain Monster 2. and we get the return of our favorite power-up, the rock mushroom. Yeah, no rock jumps in this level, unfortunately, but we do have zigzags and fences. And we're gonna skip the zigzags. Hopefully some of the fences, because you don't want to pull those. Yeah. These fences can be very, very annoying to hit them in the wrong direction. It's sent flying off through the map. It's not fun for anybody involved. It's especially not fun tomorrow. And now, there's another phase where he's going to pick the rocumelos from 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 the rocumelos. Yeah. Yeah. It's right. It's scary. It's very end. And you lose a lot of damage. But essentially, this will be a little bit precise as you could. Just skip past the section. And then, some pulls very precise. To avoid these zigzags. Very nice. And it's the best. Oh! 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 Okay. What I can do is I can do. I can do it. I can do it. Oh! I can do it. I can do it. Oh! I can do it. It's not a problem, but... It's not a problem. Yeah. But, it's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. This was a good shot. I'm going to feature something that we saw a little bit earlier in the run. And we can explain it in more detail here, but the ramp skip. Yeah. Essentially, o que estamos fazendo é que estamos fazendo um spin ao longo da rampa, que cancela a animação de rodar ao longo da rampa. Então, podemos controlar a velocidade de rodar ao longo da rampa. E isso nos ajuda, porque isso nos ajuda a continuar a rodar e ignorar o fato de que você está dispostando de rodar ao longo da rampa. O único problema é que alguns deles são extremamente preciosos, e se você não está dentro de alguns frames, você vai morrer. O primeiro é provavelmente o mais difícil, mas o Jay não errou. O Jay está fazendo um boliche ali com a rampa da rocha. A segunda vez. Ele vai tentar fazer alguns boosts ali na ponta da escada. Percebendo que ele está chacoalhando ali bastante o controle. Então, ele errou ali dois, mas... Nossa, ele errou de novo! Ele está tentando fazer um boost no final da plataforma, para prolongar um pouco mais da transformação dele de rocha. Como vocês estão percebendo agora... Ele está se transformando toda hora. Tem como ele meio que esquipar uma dessas transformações, mas... Ele está indo bem safe, né? Porque... Depois dessas mortes, né? Não quer mais arriscar tanto. Isso, é. Acabou errando aí no... Na hora. Agora... Uh... É isso. Acertou! Voltei agora só mais algumas e... É isso. Pontuação certinha. 530. Muito bom. 5300. Meu Deus. Eu estou muito ruim de matemática. Mas é isso. Conseguiu aí fazer o minigame do macaco carioca. Duelo boliche aí. Com o Mario Rocha. Mario The Rock. É isso. Mais uma estrela aí para a nossa conta. E então... Nesse level, O Tio is... Every couple of seconds... The lights will go out. And you're now blind. Not really blind, though. We know where the puck is going. Yeah, we know where the puck is going. They WANT us to be blind, though. This is the last Hungry Loomer of the whole run... He's got 150 extra stavics, yeah. Agora de novo usando aí o Luma pra desbloquear outra galáxia. Eu acho que não, do Kyo. Nem falei, nem te dei boa noite, mas boa noite. Desculpa, eu tô com um pouco de sono, então tô meio lento. Mas acho que não, acho que depois essa run vai ser a última run da Restream. Ah, vai ter outra, ok, ok. Eu tenho que ver a agenda, tenho que estar me autorizando a agenda. No caso do Runner. Tu tá se referindo a Restream ou tu tá falando a... Não, então eu tô falando aqui nos comentários. Nos comentários aqui, não. Mas depois do Runner, no caso sim, vai ter... Essa maratona não vai parar até amanhã, né? Amanhã vai ser o último dia. Aí vai parar a maratona de fato, mas... Quando não parar, não acaba a run, né? Mas aqui na Restream, por conta da falta de comentarista, a gente vai dar uma pausa na madrugada. Como não vai ter um comentarista, a gente vai fechar as stream e... A gente volta. Acho que a gente vai voltar com o Cuphead, se não me engano. Mas enfim, o terceiro agora tá fazendo aí várias otimizações, né? Tentou pegar um bounce ali no Goomba. Tentou ali stunar o Goomba, né? E depois fazer com que o Mario consiga pular nele. Com isso ele conseguir um pouco mais de altura. É, otimizar aí bastante... Essas subidas. Agora aí pegando de novo as estrelas prateadas. Mais outra estrela. É isso, pegou aí mais outra estrela. Muito bom. E é isso, pegou aí mais outra estrela. Muito bom. E é isso, mais outra estrela. Agora Slime Spring. É a própria presa. Eu tenho, eu tenho 50 dólares para o Mat 206 com nenhum comentário. Mas ela foi para o Mirro Race para Lunistas amanhã. E sexta-gésima estrela aí para Battle Runner. Muito bom. É isso, agora a outra... É... Ah, sim. Ele tá comentando aí que... É... Essa fase... Você tem 2 minutos, né? Tem... 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 Mais uma outra do de Mero, outra medalha dourada. Agora, dois minutos aí para doações, não tem realmente muito o que falar. Agora, dois minutos aí de relaxamento total. A barra dele tá acabando, inclusive, né? Ele esquipou aquela bolha ali, mas... Conseguiu sair da água, o ar tava quase acabando ali. Vai passando dentro desses arcos. Você sabe, eu estou fazendo o switch para as que foram disponíveis aqui. Mas, você não vai entrar para eles, porque estamos mais de 300 dólares, de 80.000. E quanto tempo temos? Temos menos de uma hora. Temos menos de uma hora. Temos menos de uma hora. Então, o que é isso? Temos menos de 100 dólares por cada 10 minutos. É, daqui a menos de 30 minutos ele termina... Uau! E agora, depois dessa longa viagem ali debaixo d'água, conseguiu chegar ao Capitão Toad. E é isso. Pegou aí mais uma estrela para a nossa conta. Será que está a gente na primeira? Espero que eu esteja falando isso certo. Número decimal. Número... Numeral. Horrível. Fala, não sei porquê. Você não quer saber o que aconteceu em uma das minhas ruas. Mas... Eu, na verdade, morro em cima de cima. O que? Espera, o que? Sim. E... Fala, não sei porquê. Fala, não sei. Você parece que você está na hora de dormir. Você realmente parece que você está na hora. Há um pouco. Fala, vó. Ele só está na hora. Vó. E os ciclos refletindo-os. E é muito fácil de morrer e morrer por ciclos. Nós temos o nosso amigo orange aqui para nos ajudar. O 4 é muito orange e ele está muito hungry por Coins. Isso é um movimento incrível. Agora é uma fase que tem umas peças que estão girando. Tem pouco a ver com a RNG, né? Tem que matar agora esses inimigos. Beleza. Conseguindo passar aí nas plataformas agora. Muito bom. Ele pegou o suficiente de moedas ali que ele precisava para conseguir mudar todas elas para esse Lumar. E é isso. Agora o Lumar vai virar outro planeta. Explodir, fazer Kabum. Nessa explosão, nasce-se uma no planeta. Eu acho que isso deve ter sido intencional. Mas, sim, para isso é engraçado. Você pode basicamente fazer isso. E é isso. Essa fase é muito boa, né? Ele chega no planeta do Lumar. Tem que fazer o parkour inteiro. Mas é só fazer um triple jump, dar um all jump ali. É isso. Você acabou de testar tudo. Parabéns. É isso. Muito bom. É muito fácil. Essa é a segunda estrela. Oito estrelas agora para acabar. Já chegando aí também no mundo do... Mundo não. Na galáxia, né? No Mario 64. Referência aí a Mario 64. Teremos aí... Wombs Fortress. Charles aí para todos os grandes de Mario 64 que odeiam essa fase. Quem sabe aí, né? Quem já correu o Mario 64 ou já viu a gente... Já viu alguém correndo. Sabe o quão essa fase é chata. Porque... Por conta de tricks, né? Bem difíceis e que se você errar é só reset run. O pessoal que está grindando 16 estrelas. Qualquer errinho é reset. Reset instantâneo. Não é? Chegou ali. O famoso inferno dos runners. Agora os runners não gostam muito. Claro, o Wombs Fortress é muito legal de ver. A execução quando dá tudo certo. O problema é dar tudo certo, né? Porque... Fazer tudo isso é bem difícil, né? Enfim, pegou aí uma bunda em Meron. Então... Já vai agora subir para matar o King Oombs, certo? Pegou aí o King Oombs. Interessante que o King Oombs, né? Nessa versão ele fala... Que... Ele... Construiu todas as casas, prédios e tal, né? O jogo Oombs no caso. E... A gente mata ele, né? A gente mata o King Oombs. Mata os Oombs, né? Mas eles constroem quase tudo, né? Que a gente... Que a gente usa, né? Ele... São tijolos. É... É triste, né, mano? Complicado. Não sei. Primeiro hit aí já no King Oombs. Não tem como tu atravessar o King Oombs. Não é que nem no... Mario 64 é normal. E... Ok? Ok. Conseguiu ali pular por cima. Tipo ali na... No pé, no King Oombs. É... É... Esse pulo aí que ele fez... Só um segundo. Esse foi um bom... Foi um bom ponto. É... Se ele errasse ali... Qualquer coisinha, se ele morresse... Já tem que voltar lá pro início. Ele não pegou o checkpoint, né? Então... É... Mas é o que... Ok? Pegou ali a estrela. Vai voltar pra essa fase de novo depois. Que... Teremos ainda assim mais algumas estrelas pra pegar. Mais uma ou duas estrelas que ainda teremos nessa fase. Um... 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 Entrando de novo agora no mundo, na galáxia do Mario 64, vou pegar agora uma estrela que envolve estrelas prateadas, até uma bomba rosa ali, que também tem a ver com o Mario 64, né? Agora o power-up da nuvem, pegar já a primeira estrela prateada ali, a fala durada, que louco. Pegou ali já a segunda, ela escondida. Quase caiu ali, mas tá, tudo boa. Vou a terceira. Espero que não faça o ciclo no final. Isso aí não tem no Mario 64 DS, né? Essa estrela de pegar as estrelas prateadas não tem no Mario 64 DS. Essa estrela em específico é em home sports, só pra deixar bem caro. Mas, tem uma parecida, né? Tem uma extra, tem uma parte extra, né? Que foi adicionada no Mario 64 DS, que é bem legal. É uma coisa bem legal. Essa estrela é agora nas duas estrelas aí do Jump's Fortress. Basicamente, o ITC de earlier, dentro do castelo, mas um pouco estranho no final e um pouco mais punição. Ah, então sim. Sem trate, sem trate. Sem trate. Então, provavelmente vou me limitar a ir pra isso uma vez, porque eu não quero estar aqui toda noite. Sim, sim, sim. Tudo ligado. Ok. Voltou aí agora... O... Dia aí voltou para o mundo 4. O mundo castelo do mundo 4. Vou pegar aí uma estrela que é um pouco mais rápida. Uma estrela que é um pouco mais punitiva também, né? Porque não tem checkpoint, então... Ah, deu ruim, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aí, né, meu? Não sei porque eu imitei isso, né, meu? Mas tá bom. Não sei porque eu puxei um sotaque aqui do nada, mas beleza. É... Essa fase aí é como se fosse um time trio, né? Fazer aí em menos tempo. Pegar esses... Esses relógios pra sempre aumentar o tempo, pra não acabar. Conseguir pegar a estrela aí no tempo certinho. E não tem checkpoint, então... Se ele errar, errou. Vamos lá. Vamos fazer o mesmo skip que ele fez. Agora... Vai por trás do castelo. Boa. Ok. Nice. Conseguiu. Muito bom. É... Conseguiu aí de novo skipar muito... O grande parte da fase é isso. Essa foi a fase. Muito bom. Falta umarme aqui dentro da fase! Dois isso só começa. Um след它. sente isso aqui Cao. Não, não podemos per Julian 11, 3, muito! Talvez pra 있잖아요 no работу. que é meu favorito. Heróis! Democrática! Eu não sei porque... E aí ele vai pegar mais outras estrelas aí por perto no mundo 4 também. E aí de novo, estrelas bem rapidinhas aí pra acelerar, né? A rota... A rota sempre de jeito presente é sempre isso, né? Pegar as estrelas o mais rápido possível. E ele entrou na mesma fase que eu já havia falado, né? Que ele ia pegar as estrelas de moedas roxas. E ele tá aí, ele tá de volta agora. Pegar já o Yoshi, bem na rapidez. E essa fase lembra aí Mario Sunshine. Mas é que também, pra mim, lembra Mario Maker 4DS, porque tem um tempo de praia. Esse tempo de praia lembra um pouco de uma das fases secretas do Mario Maker 4DS. Fiquei bastante Mario na 4DS da minha infância, né? Fiquei bastante no console, né? No original da S. E aí você pegou aí várias moedas roxas e já está... Acabou antes do tempo, né? E já acabou. Essa foi a estrela também. Estrela bem rápida. E cinco estrelas aí pra acabar. Agora entrando aí de novo na fase do Tchanchomp. Vai fazer agora a estrela... Estrela de novo contra o tempo, né? Contra o time mesmo. E vamos fazendo essa estrela aí do Tchanchomp. E levar o Tchanchomp pro lugar correto. Ele foi spawnado ali, muito próximo do... A estrela agora não é contra o timer, perdão, mas é contra o Shadow Mario. Agora ele está contra ele mesmo, né? Tem uma cuidada aí agora com o Shadow Mario. Vai daí com a movimentação dele e tudo. Enquanto vai encaminhando o Tchanchomp. Agora vários Shadow Mario estão fazendo... Imitando, né? Sempre imitam o mesmo movimento aí que o Jay. Mesmo tipo de movimentação, né? E é isso. Em cima aí da estrela. Acabou aí com todos os Shadow Mario. Aí. Sexta décima sexta estrela. Concluída. Quatro estrelas aí para acabar a run. É imuno 3 agora para o Runner. E agora para a outra fase que está mudando os bloquinhos, né? As cores dos bloquinhos e... Ele vai... O qual bloquinho é sólido, né? Vai trocando as cores dos bloquinhos e vai... Vai trocando o bloquinho que é sólido. É isso que eu quero dizer. Eles têm cores diferentes. Mas agora... De novo vai pegar aí estrelas prateadas. Porém, provavelmente é contra o Timer ou contra os Shadow Marius. É. Ou não, né? É só uma estrela normal mesmo de pegar todas as... Todas as estrelas prateadas. E é isso. Pode fazer vários infinites Flutter Jumps. Flutter Jumps. Já abandonou ali o Yoshi. Agora sempre tomar cuidado aí com os ciclos que ele pega. Sempre quer um ciclo mais rápido. Mudou ali a de câmera bem rápido. Quase caiu. Isso mudou. Ok. Mais um... Um leve um assustador aí fora já, né? Da lista. Ele já voltou agora já para o mundo... Um seis. Vai fazer mais uma outra estrela agora aí no Ops Fortress. Né? Na... Fazer sexo a oitava. Depois vai fazer mais duas também no prancha nesse mesmo mundo. Já termina aí com todos os outros mundos. E depois vai encarar o Bowser. É isso. Vai fazer aí de novo as estrelas prateadas. Porém sempre com algum desafio novo. É isso. Né? Agora com o timer. Dois minutos aí do timer. Com o outro timer. Nessa fase aí os ciclos são um pouco mais diferentes, né? Ok. Muito bom. Já pegou aí a primeira. Ok. Agora vai pegar a segunda. Segunda estrela prateada. Terceira no caso, né? My bad. Ok. Muito bem. Ok. Pegou aí a quarta. Vou pegar aí outra Power Up da Cloud de novo. Então ele pode formar o próximo cloud. Ele pegou aí outro Boost. E é isso. Essa foi a estrela. Um minuto e vinte aí no relógio. Faltando. É isso. Detravessou a nuvem ali com o Ground Pound. E caiu em cima da estrela. É isso. Temos aí mais tempo para uma doação. Rápido. 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 Ele tava na sexta-feira de uma nona estrela. E eu errei ali a conta. My bad. É isso. É. É. Acabou aí com o mundo desde Mario 64. Ele vai pegar mais uma estrela nessa fase, né? Nessa galáxia. É isso. E depois vai se encaminhar para o Bowser. Essa fase aí é famosa por matar os recordes mundiais, né? Matar os pieces de recorde mundial. Então vamos lá, como é que vai ser. Ah, já tomou um dano ali. É. Sempre usando aí o segundo player ali, né? Como auxílio. Não só para expunar os inimigos, mas também para matar eles de fato. Um dano ali. E a última, ok? Último inimigo ali. É isso. Essa foi a última estrela aí. Aquilo número 70 aí. É isso. A galera vai desbloquear aí o caminho para a batalha com o Bowser. Entrando agora no caçal Bowser. É isso. Você fez um trabalho. Eu não queria me esquecer. Se estivéssemos aqui assistindo essa cena de corte, nós tínhamos riramente muito forte. Só para explicar, é uma cena de corte de corte que nós esquecemos por selecionar o Boss Fight no menu, em vez de apenas ficar com o direito. Para ir para o que nós fizemos com essa cena de corte. Oh meu Deus. Entendo aí que é possível que eu esqueci de uma corte de corte, só selecionando a... 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 O Boss Fight pelo menu, não pelo... Não indo para a direita. Enfim, já estourou ali um Hammer Bro. Ah! Uh! Bicapes! Muito bom! Ah, morreu. Vai tentar de novo ali. Tentou aí eu usar um David Bush, né? Na lava. Beleza, acertou ali. Ambos os David Bushes, muito bom. Vai pegar agora a furadeira. Ok, perdeu a furadeira ali intencionalmente. Begou ali a vida de safe mesmo. Um... Beleza, fazendo aí uma boa sessão ali da Cloud agora. Beleza, bela subida ali. Beleza, colocou ali em primeira pessoa, né? Vou pegar o checkpoint ali. Não vai... Não vai atravessar a ponte ali. Fazer agora o... Infinite Filter Jump ali. Pra subir ali em cima do castelo. E aí Josh Capivara, vai pela rage de uma pessoa. Como é que você tá, mano? Como é que foi lá a live? Agora o Runner fazendo aí mais Infinite Filter Jumps. Chegar aí na parte do... Equipar do... O Bowser é muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, nós ainda temos um mais Bowser fight to go. Só um. Só um. É, é isso. É, é isso. Abrimos o portão. Abriu a gente de Sésamo. É isso. Mais uma... Última... Uma e última batalha do Bowser. Ele valeu O Runner Agardasso Ele valeu também Beleza, ele tá pitch agora Tá querendo salar O Bowser está protegendo Enfim, tá aprisionando Fazer a primeira fase do Bowser Primeira parte da batalha do Bowser E é isso Beleza, agora temos aí vários ataques do Bowser Beleza Manipula ali agora Essas rochas Pra ficar no lugar que ele queria Conseguiu fazer o punch skip de novo O punch Ah, punch skip Skipou ali a animação do Bowser fazendo o socão Só mais uma fase agora É, muito legal Que vai ser Subir 3, né Verdade Jey desprezando o Stavits Despite having none Love to see you Bro, eu não sei se o meu cérebro Justiça isso automaticamente Eu faço isso todo o tempo É um bom hábito É Tudo o tempo Jey, pola Eu não quero ouvir você Stavits Stop pressing o botão Beleza Mas o último hit aí no Bowser E é isso Vai ser sub 3 Capa E é super cansado São 4 da manhã Uau E 3 horas Quase sub 3 Muito antes aí Muito Muito low Né Esse mês E G Ah O que É velho O Bowser Comeu a Grande estrela E Mas Batalha aí do Bowser Infelizmente Não é tempo ainda Ele precisa agora De 4 hits aí Porque ele errou ali Um hit no Bowser Ele errou outro Terceiro hit ali Que ele fez no Bowser Seria uma conversa com rocks Depois disso Quarto hit E agora sim Terminou a batalha Ok, agora é over Não há mais brincadeiras Você vai ser Ok, agora é Agora é Acabou assim a piada Um outro? Um outro? Um outro? Não Não há mais Não há mais Não há mais Isso é Super Mario Galaxy 2 Eu acho É É Super Mario Galaxy 2? Eu nem sei Bem, o timing O tempo termina Quando acaba a cutscene E GG's aí para o Runner Jogou aí demais Agora sim Esse foi o O Final Hit O 100% Pelo que eu me lembro São 100% Conta 242 Estrelas São E agora sim Tempo 3 horas 2 minutos 24 segundos Muito bom O 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